Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O personagem foi cortado da versão norte-americana do Playstation, né? As partes mais violentas da cena. Ninguém estava dentro. Mas, estranho, a maioria dos equipamentos ainda estava ali. Mas, logo, nós descobrimos o que. Ei! Por aqui! Joseph! Joseph! Não! Não vá! Não vá para eles! Não vá para eles! Não vá para eles! Não vá para eles! Jill Valentine! Mary Burton! Ficou bom sim, mano! Ficou bom sim! Rebecca Chambers! É aquela coisa, cara! A galera estava tudo jogando no Playstation! Quando saiu para o Saturn, mano, a galera que tinha um Saturn ficou feliz pra caramba também, mano! E se divertiram pra caramba com o jogo! O jogo é bom, mano! Resident Evil! O que é isso? O que é isso? Uau! Que mansão! Capitão Wesker! Capitão Wesker! Cadê o Chris? Pare! Não abra aquela porta! Mas o Chris está... PÁ! O que foi isso? Talvez seja o Chris! Agora, Jill! Você pode ir lá ver? Eu vou com ela! O Chris é meu velho amigo, você sabe? Ok! Deixe-me... Fiquem alertas! Uma sala de almoço! Uma sala de almoço! Olha que legal! É o ar que corre! Que maravilha! O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O sangue! Jill! Vê se você consegue achar outras dicas! Eu vou examinar isso! Espero que isso não seja o sangue do Chris! Vamos lá ver o... Esse cara aqui! Vamos ver esse cara aqui! Esse cara que está mordendo o meu dedo aqui! Cadê ele? Olha lá! Voltou! Depois de um ano, mano! O leitor do meu Saturn não está 100% mano! Eu já comprei um leitor novo, só que eu não troquei ainda! Eu dei uma... Calibrada nele para ele funcionar... Para ele rodar de boa! Vocês viram que o Astal não teve problema, né? Aqui ele esteve no Resident Evil! Mas acho que é por causa do... Eu não acho que é o Lodge! Acho que é problema no leitor mesmo, mano! Eu estou com o meu cartucho configurado para... Para 1 Mega! Não sei se o Resident Evil roda com... Configurado a 4 Mega! Ares e eu levar a 10 minhas saída! É localização desenvolvida! C++! كنead, severe pela piqueza! C++! Agora ele... É apenas uma sombra do que ele já foi. E! Ele vai me agarrar! Está em um ângulo estranho ali! Boa! Barry? O que é isso? Cuidado, é um monstro! Deixe-me cuidar. O que é isso? O Kenneth foi morto também? Talvez por uma criatura? De qualquer forma, vamos contar com o Esker. Deixa eu ver uma coisa... Ah, é no Start? É no Start. Hum... Vamos lá. Quem não agarraria a Gil? Ele cercou direitinho e falou que uma mina dessa não vai escapar não, mano. Zumbi esperto, né, mano? Wesker! Me ajude a procurar por ele. Deixe-me cuidar desse hall para o tempo. Encontrou alguma coisa? Nada. O que é isso tudo? Eu não consigo descobrir. Me também. Agora é hora do Wesker desaparecer. Eu não sei o que está acontecendo. Não pode ser ajudado. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ver a sala de almoço de novo. Ok. Eu vou tentar a porta do lado oposto. Essa mansão é gigante. Estaríamos com problemas se ficarmos perdidos. Vamos começar pelo primeiro piso, ok? Jill. Tome aqui um... Lockpick. E você, o mestre de almoço de almoço de novo. Vai ficar melhor com você que tem maestria em roubar as portas. Em abrir as portas. Tudo bem. Talvez eu precise. Escute. Se alguma coisa acontecer, vamos nos encontrar nesse lugar. Nessa hora eu vou estar por aqui. Uma coisa que eles falaram rápido é que ele falou que ia verificar na dining room e ela falou... Nessa sala de jantar, né? E ela falou que ia para o lado contrário. Então vamos aqui para o lado contrário. Eu lembro da versão do PC. A versão do PC você cancela as portas, mano. Tendo assim... Já está do outro lado, já. O Barry é todo estiloso. Eu acho bacana o Barry, mano. O personagem dele. Vamos fazer que nem um player normal. Vamos pegar o mapa. Mapa do primeiro andar. Você quer pegar ele? Quero. Provável que eu não lembre tudo que você destravou com o lockpick. Fala, mano Pepsi. Beleza? Chegou na parte do Resident Evil Quadrados Edition. Mamãe! Corre, corre, corre! Vou pegar essa erva aqui, hein, mano. Mano, eu gosto mais do Barry do que do Leon. Ele realmente se importa com os outros. É verdade, mano. Ele se passa mal os bocados por causa do esquema da família, né, mano. Eu vou direto lá na 12 para o Barry falar o do sanduíche lá, mano. Quando eu joguei a versão disso daqui dublada, eu dei muita risada, velho. Eu sofri bastante também. Mas eu dei muita risada. Eu acho que aqui não tem nada, né? Nada de... Não tem nada aqui. Tem uma parada que você faz na versão remake, mano. Que você fica girando a Jill assim, ó. Aí ela... Aqui no banheiro. Aí ela vomita, mano. Ela vai ali e vomita. Vim demais. Como tá indo as play aí? Tá boa, mano. Quer dizer, tomei uma surra monstruosa no Lastal, mas foi zerado. O importante é que foi zerado. E agora eu vim pro Resident Evil, mano. Já que eu tô um pouco mais de boa hoje, eu vou aproveitar pra jogar o Resident Evil agora. O controle do Saturn é muito bom, cara. É um dos melhores controles que já fizeram, mano. Sinceramente. Mas ele é aquele melhor jogo da série, o Resident Evil Gaiden. Só por causa do Barry. Ah, é verdade. O do Game Boy, né, mano? Nesse dia um colega tava falando do Gaiden e de um outro lá. Tem um outro que não foi lançado pro Game Boy. O Gaiden foi lançado. E eu confundi os dois, mano. Eu falei que era o Gaiden que não tinha sido lançado. Aí depois eu percebi meu erro, mas eu já tinha dito já. Se ele vim falar pra mim... É, você tava errado. Eu vou falar assim, eu tava errado. Parece que tem até munição ali na mesa, né? Mas acho que é uma vela só. Travinha. Vamos lá ouvir ele falar. Guil, você quase virou um... Pô, eu acho que aqui tinha um Ink Ribbon, né, mano? Ó, o gameplay é bom desse jogo aqui, mano. O gameplay é... Ele é fluido. Só o gráfico que é um pouco inferior, mas não é tudo isso. Cara, isso aqui na TV CRT, na TV de tubo, você nem ia perceber essas quadradeiras todas. Joga o Gaiden e você não vai se arrepender. Deu risada, mano. Ih, tem coisa aí. Se eu fizesse um setup bacana, se eu tivesse espaço, eu colocava... Tipo, a minha TV assim, de lado assim, eu jogava de lado. Então, pra vocês verem a tela do jogo e na TV CRT. Eu vi um maninho fazendo isso esses dias. Zerando um próximo jogo que eu vou jogar de Mega. Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É você, Gil? O que aconteceu? Mary, me ajude, por favor. A porta não abre. Fique longe da porta, Gil. Eu vou chutar essa porta agora. Rápido! Por aqui! Eu sempre digo do Gaiden, mas é Gaiden com I. Ah, entendi. Oh, Barry! Isso foi muito perto, hein? Você quase virou um Gil Sanduíche. Barry, obrigado por salvar a minha vida. Mas Barry, você não disse que você ia pela sala de almoço para fazer uma pesquisa? Por que diabos você está por aqui? Ah... Eu só tinha algo que eu queria verificar. Agora, vamos voltar a procurar pelo Capitão perdido e o Chris, tá bom? Obrigado, Barry. Ah, sim. Eu serei muito mais vezes do Resident Evil 1 do Saturn do que do PlayStation 1 também, mano. É... Na verdade, eu acho que fica empatado no meu caso, mano. Eu acho que fica empatado. Mas... não, minto. Eu acho que a versão que eu mais zerei foi a do PC. Porque a do PC eu fazia speedrun nela. Eu ficava treinando speedrun. Zerava em menos de uma hora. Era muito legal, cara. Não! Ah, é diferente do Play essa aqui, mano. Eu passava bastante boa no do Play. Tá bom. Ou eu tinha que ter esperado ali um pouquinho mais pra frente. Talvez. Algumas coisas tem um pouquinho diferente no Saturn. Eu lembro disso. O Barry quis... Pera aí. Ah, tá. O Barry quis dizer que quer brincar de seu luísse, Jill. Safadinho esse Barry, viu? Safadinho. Pera aí. Será que eu vou pegar o Chemikal agora, mano? Vou guardar essa faca, né, mano? Pra que que eu vou ficar com essa faca? Pera aí. Deixa eu pensar um pouquinho. A Chemikal tá lá do outro lado, mano. E tem baú lá. É isso mesmo. Tá lá do outro lado. Não precisa ficar levando ela, não. Vamos só equipar a arma, né? Que é bom, né? Ajuda. Eu nem investi em Enki Ribbon ali, mano. Mas eu vou salvar. Não vou jogar sem salvar, não. Não lembro direito do jogo? Não! Mamãe! Não vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. É um jogo muito mais. Eu vou jogar. O Saturn. É que nem eu falei. Eu zerei mais no PC. Mas eu fazia... Eu fazia 5 ou 6 runs por dia, tá ligado? Você treinar de speedrun é outra coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já peguei o chemical, agora eu posso descer lá embaixo, eu posso pegar a nota e eu posso tocar o piano, né? Aqui eu acho que não deve ter mais nada. Tem alguma gaveta aqui? Deixa eu ver do lado de cá. Nada fora do comum. Tá bem organizado. Vamos fazer a pilantragem do Resident Evil 1. Meu Deus. Mano, eu vou sofrer com esse slowdown. Eu acho que é esse CD que tá meio ruim, mano. Porque o Astal foi de boa aça, né? Tá girando o CD. Deixa eu ver se tá... Tá girando. Vou esperar um pouquinho. Os outros são pesados, mas nem tanto assim, mano. O Saturn não é assim o load, não. Isso aqui é meu leitor mesmo, querendo não falhar. Ou esse CD que tá ruim, que eu não vi, mano. Eu não vi direito como é que ele tá. Provavelmente pode ser que o CD esteja ruim. Olha aí, que demora. É os dois, né? Eu acho que é leitor e CD. O Astal que eu tenho já tá bem mais novinho. Um zumbi educado, né, mano? Eles abrem assim e falam... Oh, pode passar aí. Fica à vontade. Educação é uma coisa impressionante. Eu acho que eu admiro. Zumbis educados. Barry! Jill! O que aconteceu? Alguma dica? Não. Mas alguma coisa está errada nessa casa. Wow! Essa casa é perigosa. Talvez é melhor a gente proteger a nossa rota de fuga primeiro. Talvez é melhor a gente proteger a nossa rota de fuga primeiro. Tem que ter a... Tem que ter alguma saída por aí. Vamos tentar achá-la primeiro. Vamos separar de novo. Só um momento. Eu encontrei alguma coisa. O que é? É uma arma. É muito poderosa. Especialmente contra coisas vivas. Melhor levar com você. E você, Barry? Eu tenho isso. Obrigado. Eu vou pegar isso, então. Lockpick. Não, Lockpick eu já peguei. Lockpick já está com a Jill. E é forte mesmo, hein? A CD Rounds. A CD Rounds é forte pra caramba. Eu posso ir ali no corpo do Forest e pegar a bazuca, não é? Já. Deixa eu ver como é que está meu inventário. É, eu acho que dá para eu pegar a bazuca já no corpo do Forest. Aí eu volto e vou lá para o lado da Chemical. Vamos lá. Ah, tá. É, eu peguei a Lockpick lá embaixo. Lá na... No hall principal. Vou morrer para os corvos aqui. Eu já... Eu não lembro se eu já morri para esses corvos aqui, mano. Mas eu acho que já. Olha lá. Eu espero que esse sangue não seja dos meus amigos. Tomara, né? Essa versão, ela roda tão bem, cara. Eu acho que, tipo, em questão de Flame Rate, assim. Ela só é mais quadradinha, mas ela roda tão bem, mano. Não deve nada para a versão do Playstation, tá ligado? É que o Saturn mesmo... Oh, caramba. Ih, eu vou apanhar dos corvos, mano. Não apanhei, que bom. É que o Saturn, ele... Para fazer gráfico 3D, ele usa os polígonos quadrados, né? O Playstation usa triangular. Por isso que alguns jogos do Saturn ficam com a aparência mais quadrada. Por causa do... Do jeito que eles utilizam os polígonos. Mas é um videogame sensacional, cara. Gosto bastante do Saturn. Diverti horrores com ele, mano. Diverti demais mesmo. O povo que é fresco de ficar reclamando de gráfico. Eu concordo completamente, cara. Eu não sou... Não sou puta de gráfico, não, mano. Se não, eu não estaria jogando o Sega Saturn, jogo retrô. Eu me divirto pra caramba com esses jogos, mano. Você é louco, mano. Peraí. Aquele zumbirinho tá vivendo um pouquinho mais rápido do que o normal, hein? Falou! Ah, eu gosto pra caramba de jogo retrô, mano. Não, não é só pela minha idade, não. Sei lá, mano. Tem um charme diferente, sabe? Nos jogos antigos, mano. A simplicidade também. Os jogos hoje em dia tá tudo muito complexo. Muito cheio de coisa. Eu gosto muito da simplicidade dos jogos retrô. E a dificuldade. O Astau me mostrou muito bem isso, né? Não só o Astau. Outros jogos que eu já zerei também, cara. Tem uma dificuldade... Alguns tem uma dificuldade bem alta. Acaba sendo entretedor também. Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Não! Apertei o botão errado. Olha, eu vou pegar o incrível e vou salvá-lo, esse daqui eu não quero fazer rankear, nem coisa do tipo, não. É aquela coisa, o jogo é rápido, se o CD cooperar, eu não demoro muito pra terminar ele, mas eu duvido que o meu CD coopere. Eu entendo, essa coisa de 4K me assusta, nossa, é demais, cara. Só pra você ter uma ideia, mano, quando saiu o Playstation 5, eu poderia ter comprado o Playstation 5, tá ligado? Mas, cara, o preço me espantou demais, e aí o que eu fiz? Fui atrás de Game Retro, mano, não me arrependo nem um pouco, cara. O Sega Saturn eu comprei, não faz muito tempo, o Mega Drive faz um pouquinho mais, Aí eu peguei o Wii, peguei o GameCube, Playstation 2. Ah, é, ele tá aqui. Esse aqui eu tenho que passar lá pelo canto, né, isso. Aqui tem, ah não, tá aqui, eu não tenho a chave pra abrir. Se eu não me engano, eu acho que é a Armor Key também. Acho que eu vou pegar agora ali na planta. Essa coisa me assusta, o tamanho dos jogos é só resolução, mas as ideias dos jogos muitas vezes é fraca. Sim, mano. Concordo plenamente com você nessa... Ah, o controle me sacaneou... Não, o controle não me sacaneou, eu que me sacaneei, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ela tá no Fine ainda. É, mano, muitas vezes é fraca mesmo. É, mano, muitas vezes é fraca mesmo. Tem jogo de 16 bits, mano, eu queria te dar uma experiência que um jogo com 4K e 200GB não vai te dar, mano. Questão de emoção, sabe? Por exemplo, Final Fantasy VI, cara. Final Fantasy VI é uma obra de arte. A Silvana, Sinfonov the Night, jogão. Tipo, vão demais mesmo. RPGs que tinham história sensacional. Eu devia ter guardado a erva. Esqueci que eu ia vir pra cá. Tem um monte de erva ali. Ah, tem espaço pra combinar tudo, eu acho. Vamos ver. Abaixa, levanta. Abaixa, levanta. A chave que tem aí, eu acho que é a Armor Key, mas eu não tô lembrando, com certeza. A gente joga tanto jogo, mano, que lembrar caminho de alguns jogos, assim, que a gente não joga faz muito tempo, é difícil. É complicado. É complicado. Vou fazer uma nível 2, só. Vou deixar uma sozinha ali. Se eu não me engano, mais pra frente tem um lugar que eu vou pegar uma outra vermelha. Armor Key, falei? Carvin Armor. Tem uma memória ruim? Eu também tenho, mano. Eu acho que é hereditário, porque minha mãe tem. Meu pai não tinha, mas minha mãe tem. Minha mãe tem bastante memória ruim. Acho que nesse caso eu puxei a minha mãe. Memória ruim. Deixa eu ver onde eu vou agora. Tem tudo isso de erva, mano. Dá pra eu guardar as ervas, mas eu posso apanhar do zumbi. Eu tenho espaço. Aqui vai ter munição pra eu pegar, vai ter o que mais? Não, só munição. Mas aí vai ter o plate que eu preciso pegar e pegar a nota musical, né? Acho que eu vou precisar de espaço. Eu passei no canto. Eu passei no canto e depois eu virei... Tá. Vamos ver se eu consigo. Passar por aqui. E vira aqui, ó. Isso, garoto. Ah, esse controle é muito brabo, mano. Por isso que no Astile eu nem reclamei tanto do controle. É o gameplay do jogo mesmo. Nas plataformas lá, fica muito liso, mano. Você tem que ficar bem no meio da plataforma. O personagem parece que fica puxando pro canto. Se você fica no canto, pra você sair do canto, você tem que dar vários tapas. E às vezes você dá um tapa demais e vai lá longe. Um ervinha só pra ir? O que mais que eu tenho aqui? Bazuca, doze, Inky Ribbon. Acho que eu vou arriscar. Vai almoçar. É... Não, Oceof. Eu já... Eu comi bem tarde, mano. Cheguei em casa, comi e vim pra live, mano. E eu não tô com fome, mano. Mas daqui a pouco eu vou comer alguma coisa. Mas eu realmente não tô com fome, mano. No caso, não sei se é memória ruim ou eu sendo desligado. Não conseguindo focar em várias coisas. É. Pior que eu tenho um problema assim também, mano, Pepsi. Não sei se é a minha idade que chegando, tá vendo os problemas de tiozão. Olha lá, ó. Alguns loading dá nisso. Alguns loading fica mó demorado, mano. Esse jeito aqui vai ser complicado. Até pensando em ver se eu não pego o... O Mega Man 8 ali pra jogar. Aí depois eu dou um jeito nesse CD. Cês sabem, né? Boa tarde, mano, Gustavo. Beleza? Tá aqui jogando um terrorzinho quadradão. Já viu a versão do Saturn? Eu não sei se pode ser o Leitor cansado também. De tanto que eu joguei o... O Astau, né? Caraca! Isso aí... Você trollou, hein? Você trollou, hein? Meu Deus, velho. Quase morri. Diferenças da versão do Saturn. Você viu o que ele fez, mano? Ele me agarrou duas vezes. Não empurra o zumbi. Você é agarrado de novo. Um estante. Não é que nem a versão do Play. Você tem que tomar cuidado com isso. Tem que gravar em 1x ou 2x. Exatamente, mano. Esse aqui foi gravado... Foi em 4x, mano, Gustavo. 4x dá problema mesmo, mano. Normal. Mas eu tenho um jeito de gravar agora em 2x... Ou 1x. Leitor tá ali. Eu vou pegar uma outra maquininha pra poder gravar, né? Emprestada com um colega meu. É um kitzinho antigo. Aí vai ficar brabo. Tanto que as mídias... As mídias vão chegar hoje. Acho que tem um zumbi ali no armário, né, mano? Eu não sei se aqui tem. Eu sei que na versão... Eu acho que aqui tem sim. Deixa eu mexer aqui e ele vai sair. Vale a pena, ó. Não saiu sangue, né? O safado tá vivo ainda. Ou não. Vai trocar o CD com o vendedor. Não, o vendedor... Eu não tenho vendedor. Foi eu mesmo que gravei. 3 por 10. Saudade de Playstation 1, piratão. Mano, leitor 1x e 2x é caro pra pôr. É, mano. Mas eu tenho um antigão, mano. Eu tenho um da Pioneer. Antigão, mano. Eu espero que ele esteja funcionando. Ele tava, né? Nem imaginava que ainda existia leitor disso. Pois é. Meu primeiro gravador foi... 2x, 4x no turbo. Caraca, no turbo ainda, mano. Peraí, vamos pegar aqui o esquema aqui primeiro, né? No turbo ainda, mano, Seof? Aí é brabo. Tem que ser um x, 2x mesmo, mano. Senão ele acontece esse tipo de problema mesmo. De loading, de... Vários tipos de problema, na verdade, acontece, né? Ó, já que a gente tem espaço, eu posso pegar o que eu derrubei aqui, ó. A pedrinha pra colocar na cara do tigre. O tigre triste. Aí é só tirar aquele zumbi da frente e já pegar também. Dá pra pegar agora. O bondagio, ela tem esse espaço todo, né, mano? Você tem impressora pra estampa ou CD? Pancada. Não tenho, mano. Tem um 4x em cada. Entrada IDE. Caraca, mano. Entrada IDE, mano. Então, mano, o kit do meu colega, ele tem... É, ele tem entrada IDE, né, mano? O Pantium 4, que ele tem com a plaquinha lá, com IDE. Aí eu vou pegar com ele. E vou ver se eu gravo, mano. Regravar alguns, né? Com uma velocidade boa. Ele tinha um botão para gravar rapidamente, que era 4x. Mas essa gravação era tão rápida que às vezes ele ficava falho. Até pra música ficava travando bugado. Nossa, você é louco. Aí não dá não, mano. Então vamos ouvir a Moonlight Sonata. Olha lá. Olha lá. Self Game e Plays. Legal, hein? Olha o Capitã aí, ó. Olha lá. O Capitã é o Capitã. O Capitã é um monstro no piano. Ela manja muito. Aí vai o Chris e o Momondrongo. O Chris não sabe tocar. E aí ele passa para a novinha da Rebeca. A novinha da Rebeca consegue fazer umas notas lá. Mas aí você tem que dar um tempo para ela treinar. E depois você volta e ela está fera. Tá ligado? É porque ela treinou um pouco. Muito bom isso, cara. Sai sangue. Sai o sangue. Morreu. Não. Oh, oh. Para, para. Sem partitura. Podia ser YouTube streamer de piano. Não é qualquer um que toca assim. É verdade. Tem um streamer. Eu não lembro o nome dela, cara. Porque ela toca música de game de piano, órgão. Mano, muito legal, hein? Você deve conhecer esse off. Ela é bem conhecida, mano. Só que eu não lembro o nome do canal dela de cabeça. Quem eu estava conversando com o Mano Leandro e o Mano Pepsi, minha memória não é muito boa. Tipo, real, mano. Tá, com a Armor Key, eu posso abrir aquela chave lá de cima, onde eu consigo empurrar as estátuas. Que tem o gás, né? Eu consigo abrir o que mais? A sala da 12, provavelmente. Lá não vai ter a 12, mas eu acho que tem munição. Eu acho que tem munição de 12. O que mais que eu posso fazer? Deixa eu pensar. Tá, eu acho que eu vou voltar aqui pela sala da 12. É, depois eu volto para o hall. Eu vou por baixo, tem cachorro. Aí eu vou lá por cima, lá. Fazer esse esquema. Eu não lembro muito bem do jogo, mas a gente vai lembrando aos poucos, né, mano? Deixa eu ver o YouTube. A Lu teve uns 5 anos de estudo de piano. Toca até hoje e não toca nessa partitura. É, mano. A Gil estudou bastante, hein? Olha lá, a Armor Key, exatamente. Precisa de muito estudo e muitos anos e muita dedicação para tocar assim como a Gil faz. Acho que ela não é co-op, hein? É pianista. Se of ter certeza plays. Aí ela manja, mano. Ela é fera. Ó, aqui eu acho que vai ter Ink Ribbon. Vamos lá. Ah, é a munição de 12. Foi que nem eu falei. Munição de 12. Fala aí, Seof. Descobri o segredo. Descobri o segredo. O segredo... Eu me racho com isso, mano. Aposto que erram uns tiros e super certeza no piano. Super certeza no piano. Mas aí a Umbrella transformou a Gil numa pessoa amarga e durona. É, então. Boa mesmo. Uma coisa boa de você jogar esse jogo que tem uma porrada de loading é que você consegue conversar de boa no chat, né, mano? Jogando um joguinho que não tem loading aí é difícil eu ler tudo, mano. Jogar um Monster Hunter no meio da quest, mano? Quest de Elder Dragon? Vixe, nem ferrando, mano. Aquela do Alatrion lá eu olhava só pra tela. Nem olhava pro chat. Focado total, mano. Mas uma coisa que é engraçada é... Ai, caramba. É que quando você tá jogando e você tá se divertindo, parece que você joga melhor, mano. Outside Story da Gil? É. Quando você joga pra se divertir mesmo, parece que você... No meu caso, acontece dessa forma. Eu jogo melhor, mano. Quando eu tô jogando sob pressão, outras coisas, eu começo a dar uns vacilos federal, mano. Peraí, vamos deixar isso aqui certinho e vamos ver o nome dessa daqui. É Helmet Key? Não, Shield Key. Shield Key. A Shield Key, eu acho que ela abre a porta... Não, é a Helmet, eu acho. Que abre a porta que tem aqui no hall. A ideia é essa. Para streamar tem que ser para se divertir, exatamente. Ela sofreu... Peraí, peraí que eu já li o C.O.F. Deixa eu ver se é essa porta aqui. Eu acho que ela não abre com essa chave. Ah, abre com a Armor. A base de Kona, nem lembrava, mano. Caramba. Ela sofreu a lavagem cerebral da Umbrella. Era uma pianista famosa e fizeram ela acreditar que é cópia. As teoria braba. Principalmente quando tem uns profissionais no chat julgando habilidades do streamer, né não? É, mano, é mystery. Uou! Falou! Aqui, eu acho que aqui perto de onde ele está, eu acho que deve ter munição, mano. Aqui vai ter zumbi no chão e eu acho que tem zumbi em pé também. Deixa eu ver. Ah, um só no chão. Acho que tem uma parada aqui. Vamos pegar, vamos pegar, vai. Eu vou salvar mesmo? Vou precisar. Nada aqui. Ervas. Ó, ó, ó o Ray Tracing aí, ó. Ó esse Ray Tracing aí. Tá, eu vou pegar um e já vou usar. Aí eu pego a outra e levo. Por quê? Porque eu já tô no... Já tomei um sugão ali, né? Agora eu tô fine fine mesmo. Ah, eu posso levar essa. Agora, eu vou matar aquele zumbi que tá ali. Vamos ver se tem munição atrás dele. Se não tiver nada, tudo bem. Eu gastei munição à toa. Oh, sangra, sangra, sangra. Não sangrou. Levanta logo, safado. Sangra. Sangra. Ai. Tanananana. Tá trancada, mas você tem como destrancar ela. Você quer destrancar? Quero. Opa, quer mais munição de 12? Quero também. eu tô igual esse zumbi rastejando por causa da vacina, nossa, embaçado mano, pegou pesado pra você, hein, mano, porque você tomou ontem 10 horas da manhã e você ainda tá sentindo os sintomas mano, mas você tá sentindo o que, dor, cansaço quando tem os profissionais chat as ervas são para ela continuar no delírio de que vê zumbi que é copia numa aventura e etc mas na verdade é uma pianista profissional ai, caraca você tem uma mente muito fértil aí vai lá, mistura as ervas no papelote e etc enquanto o loading demora eu vou colocar mais água, mano dor no corpo e no braço é, minha prima teve muita dor no corpo, mano minha prima teve muita dor no corpo eu tava conversando com ela e ela dava uma mexidinha no braço e ela já sentia no braço a moça que aplicou em mim falou que eu poderia ter mas eu não tive normal isso aí é resposta imune imuini resposta imuini é isso aí, ó é normal mesmo tá, a gente vai ter que ir lá em cima eu vou ter que pegar um crest lá eu não tenho espaço porque eu fico pegando tudo que tinha pela frente, né eu vou ter que passar direto eu vou ter que ir no baú e depois eu volto eu acho que o primeiro zumbi aqui eu vou matar porque ele tá bem próximo da porta e ele é meio chato é, normal cada um teve uma reação, né, mano a minha reação foi febre e dor de cabeça tava começando a acreditar que tinha ganhado superpoderes de Breath of the Wild bom Breath of the Wild, mano ah, eu confundi aqui na verdade eu nem preciso matar ele falou ou de boa mesmo de boa do Monster Hunter de arco superpoderes de boa imuini olha lá, mano tem umas portas aqui embaçadas isso aqui vai ter que ser gravado a 1x ou 2x mesmo eu vou até mandar mensagem arma biológica ah, tá biológica e o Apple, né então troma e o tô e o Espera aí pessoal, só mandando uma mensagem aqui para o Brother, para ver se ele está com o kit lá. Vamos ver se ele me responde. Biological Weapon. Ah, aqui era o que mesmo? Armor Key também. Eu podia ter usado ali. Tá, vamos guardar aqui as coisas primeiro. Você ficou bem mal nesse off. Eu fiquei bem mal, mas considerando que eu peguei o Covid e quase fui, acho que o meu corpo tem algumas condições que se ferram com a Covid. Minha reação à vacina também foi tensa. 24 horas de febre, caramba. A minha foi tipo coisa de 8, 9 horas de febre. Foi das 10 da manhã até umas 6 da manhã... 10 da noite até umas 6 da manhã do outro dia. Umas 10... 9 e 10 da noite, vai. Foi menos tempo. Tá, vamos guardar esse Crest. Para cima ou para baixo? Vou guardar para cima. Aqui ele troca. Aqui ele troca. Tudo bem, eu vou usar um agora mesmo. Vou guardar... Ah, eu vou ter que pegar a munição e combinar e guardar de novo. Ah não, não tenho munição de 12, né? Vamos pegar isso aqui. Espera aí... Vamos salvar. Vamos salvar, porque eu sou... Eu sou desses. Olha lá o Saturninho ali, ó. Pronto, não está na bag. Só estão as chaves. Vamos embora. Ah, que pena. O colega não tem mais o kit, mano. Mas não é difícil arrumar esse kit de PC antigo. Por exemplo, se eu for na Santa Efigênia, eu consigo. Ou se eu procurar no Mercado Livre. Eu consigo por um preço bacaninha, mano. Um preço barato assim. Eu acredito, né? Espero que sim. Tá, eu usei a... Já que usei a chave, vamos pegar o que tem por aqui. Aí eu vou ter que fazer o puzzle que tem ali atrás. De empurrar os esquemas. Aí eu tenho que ir para a sala dos quadros depois, né? Se eu me lembro bem. Tem a sala dos quadros e tem mais o quê? Eu acho que só tem a sala dos quadros mesmo. E lá embaixo tem uma sala que eu consigo... Ah, eu peguei o lighter, né? Agora, o... O isqueiro. Eu acho que uma das chaves eu vou descartar... Olha! Eu sabia que eu ia pegar uma erva vermelha. Eu não comentei? Eu falei, tem uma erva vermelha mais para frente. Ei, mano, Mystery. Gostou do emoji, mano? Criado pelo 1313? Eu acho que aqui tem coisa. Vamos ver... É! Munição? Munição! Estou só com 86 tiros, só. Podia dizimar os zumbis dessa mansão aqui de boaça. Tira-feira. 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 Vamos lá Ah, é verdade. Aqui eu tenho que empurrar... Não. Primeiro eu preciso esvaziar... É, isso aqui eu vou ter que empurrar de qualquer jeito. Já dá, não é verdade? Ih, acho que eu fiz coisa errada. Vamos resetar. Vamos sair da sala e voltar porque o guarda-roupa vai voltar sozinho para o lugar certo. Preciso esvaziar primeiro. Parece que tem alguma coisa aqui. Parece que tem um switch, um botão. Você quer apertar? Apertou lá, esvaziou os quadradinhos do... Vamos lá. Agora eu empurro para cá o esquema. Nesse lugar ali, eu acho que tem o Ink Ribbon. E o 9 de Rounds. Aqui eu acho que tem o Ink Ribbon. Não precisa. Eu tenho mais dois. Eu acho que dois saves só. Vai ser necessário. Tem um arquivo aqui. Recercer's Will. Beleza. Está bem organizado. Bora. Agora eu vou fazer o puzzle de... Vou pegar mais um Crest porque eu vou fazer o puzzle de empurrar... As estatuazinhas lá e ligar o gás. Beleza mais tranquila do mundo. Depois... Eu tenho que ir lá para a sala de... Dos quadros. Quantos espaços que eu tenho? Eu tenho um espaço. Mas eu vou ter mais um. Porque eu acho que eu vou liberar a chave agora. Se ela não liberar nessa, ela libera na porta da frente ali. Na porta que tem o... Que eu vou em direção à cobra, né? No caso. E se eu não me engano, a outra que eu peguei, eu acho que libera... É para eu entrar na sala da cobra. Seria bom eu salvar antes de entrar na cobra? Porque ela costuma dar pilantragem. Eu queria só passar, pegar o item e sair fora. Não precisa matar ela. Matar ela é gastar munição e tempo à toa. Mais tempo a gente tem aí, ó. Porque o lodging fica comendo solto. Espera aí. Que maldade. Opa! Ah, vou ter que matar esse cara. Tomou reculado, mano. É, olha lá. Tem mais uma para eu usar, que é ali na frente. Oh, entra na porta, amigão. Amigona. Esse load quebra as pernas, né, mano? Isso é louco, mano. Load demorado. E aí? E aí, jogo? O engraçado é que o leitor, tipo assim, se o leitor estivesse se matando, estivesse girando aqui, eu estaria ouvindo. O leitor, tipo, tá bom, tranquilão. Tá na dele, como se estivesse tudo normal. Não, não, não. Ah, sério? Acho que eu nem precisava deixar certinho assim, mas... Como assim? Como assim? Oh, mano, sacanagem. Tava alinhadinho isso aí, hein? Que errado, mano. O que é errado isso aí, mano? Não. Mano, não é possível agora, velho. Mano, não é possível, mano. Caraca, essa versão tem que estar pixel perfect, mano. Tá certinho, mano. Se tiver uma frestinha, já era. O gás invadia e você morre. Não vai descartar, não? Caraca, mano. Ainda tem mais lugar pra usar armor aqui. Tô tentando pensar onde que mais que eu vou usar essa chave, mano. Talvez na... Talvez na sala dos quadros mesmo, né? Talvez. Talvez você... Talvez você tenha mais. Mas, eu vou achar o cara, mano. Mas, eu vou ter que ir lá do outro lado. Mas, eu poderia fazer isso agora. Se eu achar ele aqui agora, Eu não vou ter espaço para colocar nada aqui. Mas, eu lá do outro lado, Eu posso... Eu posso... É... Tirar os itens, né? Richard, o que aconteceu? Oh, Jill, esta casa é perigosa. Existem demônios terríveis. Achei! Você está ferido! Que tipo de demônio atacou você? Foi uma grande cobre. E também, venenosa. O que é isso? Richard, espere. Há um antídoto. Oh, não. Eu deveria ter trazido um pouco comigo. Sem problema. Ok, eu vou pegar. Obrigado, Jill. Zumbi gentil, né, mano? Ele deixou sair do caminho aqui, já que a Jill precisa passar, né? Coitado, mano. Deixou sair do caminho aqui, né? Zumbizinho, gente boa. Gente finíssima. A vontade que dá de cortar as portas. Se apertar o botão, a porta... GAK! Já entra. Richard, não. E cadê o botão. Sure! Eu tenho um antídoto. Dime. Dime. Eu tenho um antídoto. Dime. Mr. Richard, se arrecife. E eu tenho um antídoto. Feito a Sérum. Eu tenho que ver como é que tá meu HP Porque eu tomo dano aqui E não muda Ela não vai ficar mais devagar Ficar arrastando a perna Resident Evil 1 é você ter só uma animação A animação dela andando E se ela tiver com a vida baixa Ela vai continuar do mesmo jeito Lá, eu acho que tem 3 ervas, mano Acho que eu vou deixar essa erva vermelha aqui Eu só vou ver como é que tá meu estado Ah, tô no Fine O isqueiro O isqueiro eu vou ter que usar lá na porta Do lado da cobra Vou guardar isso aqui Na verdade, deixa isso aqui Deixa a faca lá pra cima Junto com as armas Shield Key, Armor Key Shield Key, eu acho que é nada cobra Tá, mas eu vou lá Deixa eu guardar isso aqui Certo, eu preciso pegar o Serum Vamos salvar aqui, que nem no Monster Hunter Na cama Agora eu vou ter que voltar lá E aí eu vou ver a cena dele E eu vou ver se descarto a chave na Na porta da cobra Aí eu volto, salvo lá perto E vou enfrentar a cobra Enfrentar não, né? Eu vou pegar o Crest e vou sair correndo Se der certo Se eu não me engano Na versão do Saturn é um pouco diferente Esse esquema Eu lembro de eu já ficar travado No corpo da cobra lá E morrer Morrer bicado por ela Por isso que eu quero salvar antes Eu acho que é melhor até Se eu tiver a chance Eu fazer A parte dos quadros primeiro Esses zumbis aqui Ele só vomita Por isso que eu passo de boa Vou fazer a parte dos quadros primeiro Que aí eu já libero ali Algumas coisas Né? E aí eu só vou pra parte da Da cobra mesmo Mas eu só vou lá Falar com o Richard primeiro E ver se ele libera As chaves, né? Eu ainda tô pensando Qual que seria o outro lugar Que eu liberava essa armor key Eu acho que deve ser a A porta da dos quadros mesmo, né? Passei da porta, mano A câmera me enganou Não tinha a porta Quando você passa Você já passou da porta Quando você passou da câmera ali A porta já ficou pra trás Aqui está o sérum Richard, agora Eu vou te dar uma injeção agora Jill Here is my radio You should be Sim, eu estou... Não! Jill... Cuidado. E munição de Beretta, talvez. E talvez... Talvez tenha... Wink Ribbon. Mas Wink Ribbon dessa vez eu não vou pegar. Até porque não tem muito espaço, né? Olha lá, usei a Shield Key. Você quer descartar ela? Quero. Você vai usar para isso mesmo? A gente sacaneia esse zumbi aqui, ó. Olha os quadradão, mano. Os quadradão na perna dele, mano. Por isso que eu falo que é Quadrados Edition, mano. Olha! Isso aí é louco. Resident Evil Quadrado Edition. Solta os polígonos, assim. Os... Cubo. Sangue... Sai em cubo. Tá. Aqui eu tenho... Ó. Isso aqui é um Wink Ribbon ali na frente. Candelabro aqui, né? Vamos usar o isqueiro. Beleza. Aí nós temos aqui... É Wink Ribbon isso aqui. Tá com cara de Wink Ribbon. É. Porém, nós vamos pegar o que tem aqui, ó. Eu acho que tanto faz o lado que eu empurro. Ah, não tem zumbi aqui. Ah, não tem zumbi aqui. Eu achei que tinha. Ah, é ACG Rounds, mano. Nossa, eu pensei que era munição de 12. Melhor ainda. ACG Rounds. Aqui tem munição de bereta? Isso, garoto. O armário que a gente mexeu ali, eu acho que ele não é... Ele não é... Você não consegue... Oxe, sai daí, ó. Pera aí. Se eu pegar isso aqui... Eu vou passar no bolo de qualquer jeito. Vou guardar lá. Agora eu vou na sala dos quadros. Depois eu volto e faço aqui a sequência da cobra, né? Porque a sala dos quadros é mais segura. Então eu faço tranquilamente. Aí eu volto. E aí eu faço o esquema da cobra tentando fugir dela. Ela me pegar, eu reseto o game e tenta de novo. Olha o Richard. Olha o Richard. Eu nem vi quantas munições eu estou. É melhor eu recarregar. Ah, 15. Acabei não matando o idiota. Podia matar ele, né? Eu vejo ele indo para o lado assim, tão educado. Eu falo... Ah, vou passar então. Deixa eu ver uma coisa. Só uma dúvida. Essa daqui eu acho que... Eu acho que é a Club Key. Ah, não. A próxima aqui é a Club Key que eu preciso ter. Mas aqui dá para pegar o mapa. Tem o mapa do segundo andar. E eu acho que é uma erva. Mas eu não tenho lugar para pegar... É, eu não tenho lugar para erva. Acende a lareira quadrada. Mapa do segundo andar. Aquele zumbi idiota ainda tá aqui embaixo, né? Eu não mato ele Será que eu vou ter que passar por onde ele tá agora? Primeiro eu vou guardar os itens e passar por onde ele tá Um... Isqueiro... Vou usar agora, né? Deixar aqui pra cima Isso aqui eu vou salvar na volta da sala do quadro Vou guardar aqui também Vou fazer uma coisa Será que é armor mesmo? Vamos descobrir agora Agora... Isso aqui vai demorar esse load Boa quadradeira! Tem outro já? Tem outro já? Morrei Ah, ela não pede nenhuma chave Caraca, eu podia jurar que ela pedia alguma chave Aonde... Ah, lembrei 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 aonde que eu vou descartar a chave Tá, peraí Tá, peraí Primeiro... Não Não Primeiro é newborn baby Isso Beleza Switch Segunda Eu acho que é essa daqui Não É infante É infante, né? Não Young man, não Não Infante Young man Que que é essa daqui? Livly boy Isso Livly boy Livly boy Agora Não Essa aqui é o que mesmo? Essa aqui é young man, né? Não Essa aqui eu já apertei Essa daqui que é young man, né? Isso Só que não é essa agora não Agora é o outro maninho aqui, ó Deixa eu ver se foi essa Não Também não Vamos lá Essa aqui foi a primeira que eu apertei newborn baby Livly boy É É... Essa daqui é... Livly boy Tô um pouquinho perdido, mas vamos lá Young man Acho que seria isso Young man Agora eu venho pra essa Essa... Essa daqui Meia idade Beleza Agora eu vou no carecão É... Um homem que parece careca E agora a gente vai no... No final Ray tracing Onde mano? De real ray tracing I can see Não tô vendo nada Pronto, pegamos os crash Pegamos os crash É... 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 A música é tensa. É só liberar essa chave ali. É numa sala que tem no final daqui. Eu sempre esqueço dessa sala. Em Spotlight. Eu não vi. Eu sempre esqueço dessa sala. Olha lá. Falei? Retraced inlines. Aqui, se eu não me engano, se eu não pegar as ervas, os bichos não vêm, não é? Tem alguma coisa pra eu pegar aqui. Não lembro o que. Ah, não. É na do GameCube que eles não vêm. Aqui eu acho que eles vão pular. É porque eles pulam de qualquer jeito. Nossa, já pulou em mim. Já tomei dano. Ah! Ah! Eu vou encher a mão aqui, mano. Pixel by... pixels by pixels. Eita. Cachorro do Chaves no fundo... Cachorro do Chaves no fundo... Cadê? Eita. O cachorro do Chaves no fundo. Cadê? Ah! Ele pula ali no final, mas... Já era, já peguei tudo, já. Um remake... Tá lindo ainda. Ele é bonito, mano. No cube ele já é bonito pra caramba, mano. O jogo é lindo demais no cube, mano. Aí depois eles torceram pra HD, ficou mais bonito ainda. Acho que eu vou matar o zumbi agora. Depois eu vou ter que passar aqui, se bem que depois que eu sair da mansão, que eu voltar pra cá ele não vai estar mais aqui. Não tem porquê não, né? Eu tô cheio de munição. Vai, não ficou vermelho. Levanta aí, safado. Aê, ficou vermelho. O remake é muito bonito, mano. Isso é louco. Que jogo maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele no cube, eu fiquei de boca aberta, mano. Aquele esgrafo. Apresentação dele, que ele escorrendo na floresta, mano. Aí, HP pra baixo. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... Deixar todos os crests aqui linhados, né? Eu tenho três crests. Eu vou pegar o Ink Ribbon, eu vou salvar e eu vou direto pra sala da cobra. Eu não vou tentar matar ela. Eu vou tentar pegar o esquema e sair fora. Se eu não conseguir, eu tento de novo. Se não der, aí eu pego a arma e vou matar ela. Porque eu não lembro como é que ela é na versão do Saturn, mano. Pode ser uma roxinha. E aí, mano Neo? Mano Neo, beleza? Uma roxinha fazendo live retro. Tô com um jogo velho. É jogo velho, mas é jogo bom. Então vamos lá. Hora de morrer pra cobra. Se eu não me engano, eu podia levar... Eu podia levar Serum também. Se ela me deixar envenenada, eu posso usar o Serum. Será que eu vou conseguir escapar dela? Não sei, cara. Não sei. Eu não lembro como é que ela é aqui. Eu sei como é que ela é no... No Playstation, né? Ou no PC. Aqui eu não lembro. Sempre tive vontade... Como é que é? Sempre tive vontade de jogar, mas não tive game. GameCube 2015 e finalmente matei a vontade. Nossa. Gostou pra caramba do jogo, né? Aquela história da Lisa. Que é aquela personagem lá que... Monstruosa que fica lá pra baixo. Da mansão. Ah, mas que educado, né, mano? Vamos ver no que vai dar agora. Hora da verdade. Será que eu vou morrer? Grande chance, hein? É porque eu não lembro como é que é o padrão de esquivar dela. Então, provavelmente, eu vou morrer de primeira. Se ela me agarrar, eu dou um reset. Se ela me prender ali nela. Loading para carregar a cobra. Em 2002, eu só tinha a revista de game. E ficava babando nos gráficos. Nossa. Você viu as fotos de GameCube, mano? Pegava a Nintendo World. A Nintendo... Nintendo World lá e ficava babando nas fotos de GameCube. Isso era muito bonito, mano. Os caras tiravam as fotos, que sei lá. Parecia que o gráfico ficava até melhor, sabe? Na foto. Mas o gráfico do GameCube é sensacional mesmo. O Resident Evil no GameCube é bonito pra caramba, mano. Na minha opinião, ele não perde... Tipo assim, claro que ele perde em resolução do... Playstation 4, né? Playstation 3. Claro que ele perde em resolução, mas em diversão ele não perde nada, cara. Não perde em nada mesmo. Principalmente se você jogar numa TV de tubo. Nossa. Perfeito. Perfeitão. Se eu não me engano, aqui tem munição também num cantinho. Deixa eu ver se eu consigo chegar até o canto. Não. Monta bandagem, books... Sor patentação e guarda trade. Nada de útil. Nada de útil. De novo. . E aí, acho que deu ruim, hein? Acho que deu ruim. Ela já veio com tudo pra cima ali? Ai, caramba. Eu vou morrer no Poison, mano. Eu vou morrer no Poison. Uma vez um vizinho jogou fora um monte de revistas americanas que não tinha no Brasil. Caramba, mano. Estou envenenado? Diga-me o sérum. Diga-me o sérum. Tchau. Eu não sou muito agradecido. Marjorie Bros, mano. Marjorie Bros. Barry. Barry? Falou. Barry meteu o louco. Saiu fora. Estamos ao vivo de novo? Deixa eu ver se ele voltou aqui às qualidades. Ah, agora voltou. O Bess me derrubou pra tirar as qualidades de mim? Como assim? Aí tinha treta entre Super Gamers e Game Power, aí no final as duas se fundiram. A Gamers veio bem depois. Acho que a Gamers veio já quando era Super Game Power. É, bem por aí mesmo. Mystery Tamo? Tamo. Então vamos lá. Tá. Saí da mansão. Tô indo só de bereta. É arriscado? Só vai ter cachorro, né? 74 tiro. Eu acho que dá pra lidar. Vamos lá. Vamos que vamos. Isqueiro? Não lembro um lugar que eu precise usar o isqueiro por enquanto. Isqueiro, 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 isqueiro. O que mais que eu tenho? O resto é munição, né? Eu jogando nesse modo regulado aqui, eu chego no final do jogo com porrada de munição. Se bem que eu vou gastar um monte de 12 com os Leaker aqui, mano. E provavelmente eu vou morrer. Porque os Leaker são bem chatos. A hitbox deles é muito chata. Eles levantam e tem o tempo certinho pra você dar o tiro. Se não der um tiro muito rápido, eles já dão o voo do... Eu chamava de voo do anjo, né? Mas voo do anjo é um assassino, né? Aquele voo que ele corta o pescoço. Deixa eu ver. Ah, e se eu perder, eu vou ter que enfrentar a cobra de novo. Vou salvar mais uma vez, tô nem aí. Não tô atrás de rank mesmo? Vou salvar mais uma vez aqui, porque eu sou covarde. Vou pegar aqui o... Cadê você, Ink Ribbon? 3 Ink Ribbon, tá bom. Eu acho que nem seria necessário, sabe? É só porque... Sei lá, se acontecer alguma coisa, eu não quero voltar. O Super Game tinha uma novelinha que o chefe era durão e todo mundo dava em cima da Marjorie... Ah, tá, é isso daí que você tá falando, né? É, mano, mas se eu não me engano, eles usavam isso em uma página, mano. Se eu não me engano, era... Era uma página só que tinha essa pegada, tá ligado? Que era a parte que ele... No início da revista e tal. E aí tinha sim essas coisas das personagens, né? Mas... Eu acho que era bem de boaça, mano. Ah, que todo mundo dava em cima da Marjorie, etc. Cada edição tinha pistas do que ocorria. Era só personagens criados e isso era bem legal, porque a galera marcava cada redator da revista por um codinome. Ultra Jovem, Anime Do, Comics, Megamix, entre outras, colecionava todas. Eu lembro até hoje, cara, como uma professora minha pegou minhas revistas Herói que eu tinha levado pra escola, mas eu não tava mexendo nelas. E essa professora pegou minhas revistas e não me devolveu mais, cara. Eu fiquei com uma raiva, mano. Eu era novo, mas eu fiquei com uma raiva na época, mano. E ela não devolveu mesmo, ela, tipo, roubou minhas revistas, mano. As professoras faziam isso, né? Deixa eu ver uma coisa. E aí, velho? Você não vai vir, não? Aí quando eu for ali pra mudar a câmera, ele vai me atacar, quer ver? Ó, só o barulhinho. Ele deve estar andando na parede, esse safado, mano. Se nos textos eles faziam comentários, coisas como Não conta pro chefe, era mais legal. Acho que é dois, não é? Ah, é um só. Achei que era dois. Eu tenho o herói guardado. Mano, eu tinha o herói dos Cavalhos do Zodíaco que eu amava aquela revista, mano. Eu fiquei com ódio daquela professora até terminar o ano, assim, sabe? Porque depois eu não tive mais ela como professora, mas... Cara, é uma coisa muito terrível, sabe? Se você separar, beleza, mas você... Tipo, roubar mesmo do aluno, mano. Tirar e não devolver mais, mano. Isso é muito ruim, cara. Isso me marcou bastante na época. Eu fiquei com muita raiva dessa professora, mano. Tanto que eu não conseguia nem estudar na aula dela por causa disso, sabe? Foi uma ação muito errada dela, na minha opinião. Tem nada aqui, né? Um barril, velho. Um barril, velho. Deixa eu ver se... Tá, 15. Beleza, vamos lá. Aqui vai ter um monte de erva, mano. Eu tenho o herói guardado. Caramba, você ainda tem o herói guardado, mano? O herói também era uma revista legal. Eu não comprava porque só tinha dinheiro para comprar uma revista. Eu vim por aí, meu. Eita, apertei tanto que... Ah! É porque você consegue entrar no menu sem... Sem aparecer ali o... Esses bichos aqui é pilantra, mano. Esses cachorros aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Pela que eu nem sei se é uma boa ideia, deixa eles aparecer. Tem uns que correm e ficam girando. Meio doido. Vai, mano. Aparece logo, mano. Vou dar um tiro. Opa! Olha o rádio, olha o rádio! O que é o Brad? O time de S.T.A.R.S. e Alfa? Por favor, responda. O que é o Brad? O que é o seu? O que é o seu? O Brad? O que é o Gil? O que é o Brad? O time de S.A.R.S. e Alfa? O time de S.A.R.S. e Alfa? Saudades dessa época. Era legal, cara. Não vou mentir que eu não gostava, não. Era legal. E o mais interessante é a gente ficar relembrando essas coisas, o que é o certo, né? Uma live retrô, né, mano? Já tá no clima, já. Acho que já tá bom. Aqui eu não lembro se você combina junto com as roxinhas ali. Ah, eu acho que sim. Ela vira roxinha, né? Deixa eu ver. Ah, ela vira mais forte, hein? Quer dizer que a mais forte é que tem um antídoto. E a cinza clara é a que são as três verdes, né? Eu acho que tem mais um cachorro ali. Tem, não? É por isso que eu tinha ouvido um pegada de cachorro. Olha a postura. Valeu. Ai, sem estar certo aqui. Eu também tô sentando meio errado mesmo. Tava meio relaxando. Se tiver uma chance, eu vou trocar essa minha cadeira, mano. Ela tá ficando meio folgadona. Meio, meio ruimzinha já pra usar. Eu achava que a Marjorie nem existia, que era só um codinome. Mas eu vi outro dia uma matéria existente de cada um dos personagens e editores. É, exatamente. Olha a CG no Saturn como era mais escura, mano. Ó. Era bem escurona mesmo. A água está fluindo pelo lado oposto. Vamos lá. Passar pelas cobrinhas. As cobrinhas do Saturn, eu acho que elas são bem mais grossas, mano. Vocês já falam dos personagens e editores. Ela era a mulher ou o homem? É verdade, né? Tem isso, mano. Ela era a mulher ou o homem? E aí, 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 aí. E aí, velho, velho E aí, velho, velho E aí, velho, velho E aí Esse cachorrinho é o do mal, mano. Eu acho que eles iam me matar. Era melhor mesmo. Tudo bem. Eles têm outros nomes. Era um codinome. Sim. Eu não lembro se era dessa revista, não. Ou era da Gamers, mano. Que o Fábio... O Fábio fazia parte, né? Fábio da Capcom. Comproso. Dizendo de Seinfar. Lua det Inhale. She Logicida. Lua den Tair. A gente fica pra 뜯er. Aqui tem mais um monte de erva azul aqui, eu acho, mas hoje se chamava Marcia Marest-Lima. Então assim é linha hoje em dia, né, pois é, pelo tempo, 20 e poucos anos atrás também. Eu tinha 13 anos na época, caraca, mano, faz tempo pra caramba. Não tem espaço, deixa eu guardar aqui as coisas, vai. 13 anos, mano, se ela fica com 13 anos, mano, era um pimpolho ainda. Achei que ela não fez. Ah, legal, gostei disso aí, mano. A clank, mano, eu não lembro onde eu vou usar a clank. Para quem tiver curiosidade. Ah, peguei granada de rounds. Parece que tem alguma coisa aqui embaixo ainda. Ah, coisa do gráfico mesmo. Ah, coisa do gráfico mesmo. Primeiro eu tenho que pegar a chave, eu não lembro o nome da chave, mas tem uma chave aqui perto. Acho que aqui nessa sala. Na sala da cobra, da cobra não, da aranha ali na frente tem, eu acho que munição só, se eu não me engano. Tem um código lá. Oti. Aqui vai ter um zumbi, eu acho, aqui dentro do banheiro. Tá, ele vai aparecer quando eu... Ou ele nem vai aparecer? Acho que eu tô confundindo, deve ser em outro banheiro. Do clube que ele sai da banheira, né? Você vai tirar água lá, ele sai, pingando água toda, o gráfico bonito do caramba. C-tech-run, deixa eu ver se é C-tech-run mesmo. C-run key. C-run key. Nada aqui na privada. Estranho seria se tivesse alguma coisa na privada, né mano? Ah... É, achando que o personagem não era ninguém. Era tipo, três redatores que faziam uma história. AdGames é exagero, mas seria bem menos... Do que tivemos contato na época das revistas. Era só pra entender mesmo. A senhorita que você achou foi somente inspiração. Sem duvidar... A senhora eu nem gostava de games. Ela era a redatora da revista, fazia as reviews. Mas era também uma personagem da novelinha que rolava. Ah, bacana. Vamos lá. É, chegou as mídias. Deixa eu resetar aqui, porque eu não sei o quanto que esse zumbi andou. Acabar com ele, pegar... Acho que o livro vermelho, se eu não me engano. É o mesmo nome, não sei se é a mesma pessoa. É. Pode ser outra pessoa. Eu acho que hoje ela teria um... Ela seria... O quê? É, 20 anos mais velha que a gente, né? 15, 20 anos mais velha? Eu não lembro quantos anos eles falavam que a Marjorie tinha. Se é que eles falavam isso, né? Dois zumbis? Levanta logo, safado. Ah, jorrou sangue ali, né? Quer ver que ele vai agarrar meu pé? É um safado, né? Golaço! Ela tá que nem o Black no quarto lá, ó. Jogando futebol. A verdade deve ser, vivemos em um mundo de mentiras. Que safado. Pega o mapa. Pega o mapa. Pega o mapa, mãe. Não quer pegar o mapa, não? O mapa tá pra cá? Ah, o mapa tá pra cá, né? Então tá bom. Então pega o mapa. Não! Tá bom. Sim! Abre. Como é o mapa aqui, não, mano? Parece que não, né? Esse aqui era o mapa? Não! Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Um tempo é de XP já. Ela devia estar na área já, né? Pelo menos de... Jornalismo. Caramba! Deixa eu ver o que tem pra cá. Caraca! Não lembrava dessa agressividade, não, das aranhas, hein? Mano, elas me cercaram. Olha, velho, que agressividade. Eu não lembrava delas... Mano, elas ficavam no teto de boa no Playstation, mano. Nossa senhora! Opa, tem munição aqui. Tá guardando a porta, safada, mano. As dupla de força é tão bonita, Isn't. Caraca, as duas foi pra cima com tudo, mano. Que diferente. Essas diferencinhas de inteligência artificial que eu acho muito bacana de ver também. Eu não sei se eu levo a 12. Eu acho que a 12 não sei se vai ser necessária aqui. Eu vou enfrentar a Vejolt, né? Eu acho. Quando eu for enfrentar a Vejote, é melhor eu levar 12. Mas, por enquanto, eu acho que Beretta resolve. Até que, por exemplo, os tubarões eu não vou enfrentar. Se eu perder, se eu perdesse sem salvar, eu vou... Eu vou terminar outro dia. Vou ver. Se bem que eu tenho até 7 horas para jogar, um bom tanto, né? É 6 e meia, 6 e meia mais ou menos. Eu quero terminar essa parte e dar uma pausa. Ou dar uma pausa ou deixar para zerar outro dia, né? O Astau já foi bem pesadinho hoje. Eu quero trazer o Resident Evil 2 do Playstation 1, mano. Mano, o Matthew Schertz, que era o chefe da Super Game Power, fala em um vídeo que inventou a Marjorie Bros. Caraca, mano. Interessante. Trancada. Pega! Sai correndo! Olha o tamanho dessas abelhas, velho. Olha as abelhas quadradonas! Corre, caramba! Procuro um vídeo da entrevista dele com a Warp Zone. Interessante, hein, mano? Matthew Schertz. Espera aí. Ah, isso aqui eu acho que eu vou ter que empurrar de qualquer jeito, né? É. Três ervas, mano. Caraca, mas aqui tem erva que não acaba mais também, né? Meu Deus, velho. Não vou pegar, não. Tem que lembrar que tem três ervas aqui. Você não vai usar mais a chave. Você quer guardar ela? Não. Pra que eu vou guardar a chave se eu não vou usar mais, mano? Ele fala que a redação era toda composta por homens. Caraca, que interessante. Se tu homenageou ela quando era pequeno, sinto muito, man. Eita. Eu não sabia, não. Mas eu gostava da ideia desse personagem, cara. É claro que eu não sabia, né? A ideia era a gente não saber mesmo. É como você vê a entrevista, né, mano? Morreu. Olha a munição aqui, ó. Eu curtei pra caramba. Eu também gostava, mano. Bastante. Era muito legal. Eu gostava dessa ideia deles separarem os caras que faziam análise, mano. Isso eu acho que quando eu era pequeno me ajudou a perceber as diferenças dos games e tal, tá ligado? Que um game apela mais pra um certo espectador, né? Um jogo de luta... Tem um telespectador que gosta mais de jogo de luta. Tem outro que gosta mais de um jogo de Mario. Mais tranquilão e tal. Por aí vai, né? Gostava bastante disso. Plante 42 no report. Pra fazer a vejolt. Coloca a gavetinha aqui. Não é claro? Vamos pegar essa granadinha, essa munição aí. Que isso? Munição de 12. Agora... É... Empurra você pra lá. E você pra lá. Bora. O Baby Betinho, que era o bombado, se não me engano. Enganava. Se não estou enganado. Ele fazia os games de luta. Exatamente. O bombadão fazia os games de luta. Japonês. Eu também não vou lembrar o nome dele. Fazia os RPGs, né, mano? A maioria era mais os jogos família, né? Era mais os family friendly. Ah, tá. Eu vou ter que... Fazer um Paranauê aqui. Uh! O chefe eu não lembro exatamente o que ele faz... Se tinha uma parada certa pra ele fazer. Mas ele fazia umas matérias interessantes também. Mano, pera aí. Acho que eu tô fazendo errado. Essa caixa aqui na frente... Ah, tá. Ela já tá alinhada. Deixa eu empurrar essas aqui primeiro. Ó, água quadrada! Olha a água quadrada! Olha o shimmering ali, ó. Shimmering na água ali, ó. Preto, branco, preto, branco. Ó lá, ó lá. Ó lá. Preto, branco, preto, branco. Eee, entrou! Fez um splash. Nossa, eu não vejo nem a definição do rosto da personagem, mano. Mesmo assim, eu me diverti horrores, mano, com esse jogo. A definição vai aparecendo conforme vai chegando mais próximo, né? A resolução era bem baixa. Eu não lembro... Se eu não me engano, a resolução era... Eu não lembro se era maior ou menor do que a do PlayStation. Ah, mais erva, mano. Mas tem erva que não acaba mais, mano. Uma punhada da treuga, mano. Vou usar aqui uma, pelo menos. Eu tô no amarelo ali, o fine amarelo. Só pra ficar no fine verde. Eu olhei o zumbê na caixa. Era divertido, mano. Tá, agora vai ter tubarões. Eu vou ter que usar a Serrum Key em uma das portas. A 1 ou a 2. Não sei. Se eu morrer... A gente continua outro dia. Não é aqui não, mano. É do outro lado lá, né? Aqui é a raiz da planta. Da vejout. É isso mesmo. Looks like a plant root. Não tem nada pra pegar aqui, né? Acho que o barão vai me pegar, mano. Tô ferrado, velho. Tô ferrado, mano. Acho que eu vou resetar o esquema ali. Vou direto em direção à outra porta. Eu acho que eu fui pro caminho errado. Vou voltar pra porta aqui, ó. Não, não. É pra cá, não é? Deixa eu ver. Ah, é. Eles aparecem quando eu chego perto. Eu pensei que eles já estavam na água, já. A água na cintura não consegue usar. É. Deu ruim. Corre, mulher. Eu tô segurando pra frente aqui, pra correr. Vai. Vai, Lodin. Trancada. Mesmo quem errou. Beleza. Olha. Os tubarãozinhos na tua cola já, mano. Vou morder, hein. Vou morder. Entra logo. Caraca. Os tubarãozinhos chegam bem mais perto, mano. O barãozinhos miram bem na bunda, a mordida. É. O problema é que quando ele morder, ele pega o corpo inteiro, né? Eu saí. Não. Como assim, velho? Aí, Black. Se fosse o SSC, eu já teria morrido, hein? Não, eu acho que não troca resolução, não. Se trocasse resolução, no SSC, eu já teria morrido. Aê, mano. Agora o SSC está na mesa. Olha o rosto, que bonito, mano. Ai, caramba. Tem uma sala do Fláter Room, próximo à porta. Nada especial. Nada especial. Eu já falei, nada especial. Sai daqui. Tá, vamos pra outra sala. Deu descarga. É. Só que ficou o Sushi aqui ainda. A comida ainda... Ainda está ali, ó. Saltitante. Sushi não desceu. Aí, eu peguei a 003, né? Ó, munição de 12 aqui, né? Dois pacotes gigantes ali, já. Pelo menos ele soma, né? Tá, tem tiro pra caramba de 12, mano. Eu acho que tem mais coisa nessa sala. O problema é que pra você enxergar e descobrir onde é que estão as coisas, é meio difícil, né? Ah, aqui em cima, ó. 12 munição de Beretta. Pô, aqui até que tá tranquilo pra ver. Eu acho que eu me lembrei errado dessa parte aqui. Pra mim, que era mais difícil ver essas munições. Aqui não tem nada. Tá tudo molhado. Não dá pra usar. Acho que é isso, né? Munição de 12, munição de Beretta. Acho que já deu, já, né? Tá, vambora. Eu nem lembro se a outra vez que eu joguei, eu acho que eu fiz a Vejolt, sim. Essa parte do tubarão no Kubi, mano, na versão... No remake, mano. Nossa, é sensacional, cara. Dá um medo do caramba mesmo, mano. Dá pra você ficar cozinhando a mão. Vou pegar duas ervas. Vou levar elas duas normal. O tirinho mata. Eu dou uns pipocos neles, o tirinho mata. Eu deixo eles ali, mano. Vai secar. Ah, só tinha uma erva. Eu pensei que tinha duas. Parecia duas. Só pra preparar o sushi, né, mano? Dá um tirinho e fala, ó, a carne tá lá embaixo. Pega lá e... Vamos, vamos, vamos rangar. Agora a sala 003. Eu posso passar lá pra fazer a Vejolt, mas eu não tenho espaço. Eu posso utilizar o livro na sala, né? Na sala 003. Eu acho que eu já posso utilizar o livro. Se eu utilizar... Eu posso utilizar o livro, mas não entrar ainda na luta. Só pra gastar a chave e o livro. Aí eu vou ficar com... Não, é melhor eu voltar pra guardar algum item também. Porque eu vou precisar de espaço pra fazer a Vejolt. Ah, mas eu acho que três espaços dá. Eu acho que três espaços dá. Eu vou fazer uma pilantragem. Eu vou tirar uma foto com o celular da fórmula. Aí eu vou fazendo, ó. Eu sei que água é 1, mas eu não lembro as cores. As cores tem uma anotação ali também, né? Dormitory Key. Você não vai usar a chave. Você quer descartar? Mas é claro, se eu não vou usar mais... Ficar com ela pra quê, mano? Um terinho. Vamos lá, meu filho. Eu tinha zerado essa versão do Saturn já aqui na Twitch. Mas não era direto do Saturn na época, né? Agora é direto do Saturn, não. Meu Deus! Eu acho que é melhor eu sair. Que susto, mano. Olha a Flame Rods no chão, mano. Que dó. É, eu não vou ter lugar. Eu vou ter que voltar lá mesmo. Só vou guardar os esquemas, gastar o que tem que gastar. Olha lá o Ray Tracing ali, ó. Olha o Ray Tracing no espelho. É só isso que tem? Eu acho que só. Vambora. Certo. A estante do mal é essa? Essa aqui, ó. Ah, eu tenho que pegar primeiro o que tá aqui, né? Só que essa daqui, ela vai ter uma paradinha lá dentro, não é isso? Ah, vejou o Shuriport. Ah, legal. O livro está faltando. Não seja por isso. Toma isso aqui. Tem um lugar que eu deixei três ervas pra trás. Ah, ali perto da sala 002, mano. Eu vou gastar essa erva aqui e vou fazer as combinações, mano. Não vou voltar até a sala lá pra fazer as combinações, não. Vamos lá fazer a Vejult. É, tem uma Desk aqui também, né? Quer ver que eu vou pegar item e eu vou ter que voltar de qualquer jeito? Ah, não. Eu acho que eu tenho dois ainda. Eu não preciso de mais. Vambora. Se bem que a sala tá pertinho, né? Podia ir aguardar rapidão, voltar, fazer a Vejult. Tem aquelas três ervas. Eu posso pegar as três ervas e combinar elas. Vamos fazer isso, vai. Já que eu tô fazendo desse jeito mesmo, na tranquilidade, não tem por que ficar... Deixa eu ver quantos espaços que eu tenho. Tá, dá pra combinar as ervas e dá pra pegar a outra que tem lá. E aí eu vou guardar. E aí, mano, voltou? Voltou sozinha, hein? Tá vivo? São três ervas mesmo, ó. Tá. Vamo, 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 vamo. Pega. Vambora, vambora. Eu tô indo pra correr. Se o cara fosse fazer um speedrun e pegar essa versão aqui, ele fica muito puto com os loading, tá ligado? Se o loading contar, né? É porque tem aqueles esquemas que contam o tempo de speedrun, que eles pausam quando você tá em tela de loading, né? Eu acho que o residente nas portas, talvez ele não deve parar. Não sei, né? Não sei se ele conta as portas. Speedrun. Mas tem uns que param automático, dependendo do lugar que você tiver. É, acho que não pausa, né? Também acho que não. Vai sem massagem. As telas pretas que dá aqui, por causa da falta de leitura, né, mano? Ia dar tudo. Acho que eu vou salvar, hein, mano? Se bem que eu ainda vou fazer a Vejote e vou descer lá embaixo. Melhor eu fazer a Vejote primeiro. Vamos colocar ela aqui, ó. Eu tenho toque, mano. Vou deixar o negócio organizado aqui. Eu vou levar uma erva grande. É, vamos combinar as munições. Cadê, cadê, cadê? Aí eu tô com munição pra caramba, mano. Poxa. Ali tem 9 de 12, mano. Contra a planta, eu acho que eu vou usar as de fogo ali, né? Usa as que tem na arma, depois as de fogo. Tem que levar alguma coisa a mais. Tá. Primeiro eu vou fazer a Vejote e vou usar lá na planta lá embaixo. Então eu não preciso de nada por enquanto. Quando eu voltar, eu pego a bazuca e eu tiro de fogo. Eu não lembro se aqui dá pra eu tirar o tiro que tem na bazuca pra colocar o outro. Se não der, eu gasto o outro e depois atiro o restante de fogo na planta, né? Ela já vai estar bem enfraquecida mesmo, por causa do Vejote. Então vai ser tranquilo. Vamos ver se eu consigo fazer o Vejote de Boaça, sem problema. O olhar dela é... A sobrancelha é toda torta, mano. Square Jill. Jill quadradona. Tá, vamos lá. Eu sei, eu lembro mais ou menos o que tem que fazer, mas eu acho que eu vou demorar um tempo aqui, hein? Opa. Não. Não é isso. Tá. Certo. Certo. Vai apagar, vai acender os outros. Aqui vai... Nossa, voltou um, mano. Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Eu falo deixa eu pensar, mas na verdade eu vou tentando no aleatório. Que é brabo, mano. Que é brabo, mano. Cagado. Cara, que grandão nessa. Vou ali no banheiro, pessoal. Já volto. É louco. Tá, vamos lá. Potinho. Eu só faço na cagada aí. Isso eu também, mano. É bom tranquilão pra fazer. Precisa se preocupar tanto, né? Ó, tem um frasco aqui, tem um frasco ali. A fórmula tá ali na parede. Que é o que eu vou tirar print pra me ficar vendo. Que é a fórmula aqui, ó. Ó lá, a Vejote é 16, né? Então, eu vou fazer uma pilantragem aqui. Deixa eu tirar uma print aqui na tela do OBS. Ó, eu deixei ele de cantinho ali, ó. De cantinho. Tá, vamos lá. Agora, aqui, ele fala... Quer ver? Tem um outro esquema aqui que ele fala... Ó lá. Água é 1, vermelho é 2, roxo, rosa, né? 3 e o verde é 4. Tá. Agora eu vou tirar uma outra print. Deixa eu ver se dá pra eu abrir outro. Cara, eu não deixei abrir 2, pô? Ah, que mancada, cara. Queria pilantrear. Fazer 2. Hum... Não tem problema. Ah, não preciso olhar nessa mesa de sinuca. Eu só faço a... Então, mas eu já olhei na mesa de sinuca, mano. Só que eu olhei... Eu já olhei na mesa de sinuca. Eu acho que o que você precisa fazer, acho que é pegar o arquivo da Vejolt. Eu peguei 2 arquivos, né? Eu acho que já dá pra fazer, já, mano. E até onde eu me lembro, você precisa de 3 frascos, no mínimo, né? Empty bottom. Agora, a gente vem aqui e pega o número 1. Isso. 1 mais 2 igual a 3. Certo. O número 2 é o vermelho, né? Deixa eu só confirmar aqui. É. 2 é vermelho, rosa é 3, verde... Tá. O vermelho, eu acho que ele tá por aqui. Deixa eu ver. Número 2. Número 2. É, ó lá, vermelho. Agora, eu tenho que combinar o 1 com o 2. Beleza. NPC 0,3. Exatamente. Agora, 3 mais 4 vai dar 7. Agora, eu pego um verde. Verde aqui? Não. O verde... Será que ele é aqui? Eu peguei mais um frasco, né? Acho que não tem problema. Não tem problema, porque depois ele vai sumir, né? Vamos ver o número 4. Beleza. Vamos ver o número 4. Agora, eu vou ter que fazer o 3 mais 4 igual a 7. 3 mais 4. Vou combinar mais 4. Beleza. 7. Agora, 2 mais 4 igual a 6. Agora, eu pego um vermelho. Pega mais um 4. Isso. Beleza. E pego o vermelho. O vermelho tá aqui, né? Vou fazer o 6. Certo. Então, vamos lá. A gente combina aqui o 4 com o 2. Beleza. Agora, o 6 com o 7, ele vai dar o 13. Depois, eu faço o 13 mais 3. Fala, mano, Ângelo. Beleza? Agora, eu vou precisar pegar a água e o número 2. O número 2 já tá aqui. Beleza. Agora, eu pego a água aqui na pia aqui, ó. É, dá pra fazer com 3 mesmo. Toda vez que eu tô fazendo, tá sobrando 1. Aí, eu combino a água com o 3. E agora, o 13 com ele. Veja, ulti. Belícia. Vamos lá. Vamos infectar a planta. Adivinha quem acordou atrasado e agora está correndo pra se arrumar. Vixe, corre aí, mano. Corre aí, mano. Vai com tudo. O que eu falo é que... É do segredo da porta. Ah, o segredo da porta. É verdade, né? Pra saber o que você tem que olhar a mesa de sinuca. Pra não perder tempo, eu vou na sorte mesmo. Ah, na sorte sempre deu certo, né, mano? Real, velho. Sempre deu sorte, sempre... A gente não precisou de muita coisa. Então, aqui é a melhor opção mesmo ir na sorte. É porque tem um padrão. Quando você ativa um, ele vai ativar o que você clicou e vai ativar os dois do lado. Ou, se estiver ativado, ele vai desativar o seu. Tipo, ele vai fazer sempre o inverso ali naquele lugar, em volta do que você tá clicando e no que você clicou. E aí você percebe o padrão, você deixa o padrão certinho. Deixou um canto que nem eu fiz. Deixou um canto vazio. Chega lá clicando do cantão. Já era. Ele enche os três. Tipo, é um padrão bem tranquilão mesmo pra você perceber. Ih! Buga não, mano. Faz isso comigo, não. Ufa. O cara tá descendo a escada com o maior medo. Caralho, será que eu vou? Será que eu vou? Eu nem salvei, mano. Eu quero fazer a vejote pra salvar, mano. Se bugasse agora, ia ficar muito brabo, mano. Vamos lá colocar um... Um adubo ao contrário. Na plantinha. Ó, o Black gosta de deixar os bichinhos ir em paz. Eu tô aí tirando um sarro deles pulando ali. Gelei, mano. Você é louco? Deixa eu arranjar o setup pra gravar em um X, Black. Aí você vai ver, mano. O colega, ela passou o setup dele pra frente, mano. O Baka. Falou que passou pro primo dele, mano. Poxa, mas você passou um setup com IDE, mano. Poxa, mas você fez essa cara do emoji que eu fiz, mano. Real, velho. Aê! A plantinha tá envenenada. Vamos lá acabar com ela. Vai lá, dá um pipoquinho. Pegar a bazuquinha. Soltar uns tiros nele. Pera aí. Pera aí. Ô, foge não, mano. Pula pra lá não, irmão. Tá feliz agora, Black? Ele não gastou os... Ele não gastou os potes ali, né, mano? Depois do Astau, esse joguinho aqui tá sendo um passeio no parque, mano. Real, velho. O Astau eu sofri, mano. Joguinho difícil. Aê! Agora sim. Agora tudo faz sentido. Vamos lá. Vou guardar os potes tudo no baú. Já que ele não liberou. Ó, flui mal bem essa versãozinha também, mano. O único problema que eu tô tendo é no loading, mano. Por causa do meu leitor, né? O leitor tá meio bugado. Maldade de deixar os bichinhos sofrendo. É. Isso é verdade. Bichinho sem água. Não tem água pra dar. Não vou querer dar água pra eles, senão eles vão querer me comer, né? Então a gente já tira eles da miséria, né? Primeiro eu vou pegar a arma. Eu vou levar só isso, mano. Posso morrer? Posso. Mas eu vou salvar agora, então tanto faz. Peraí, eu coloco... Eu tava com isqueiro? O que eu tô fazendo com isqueiro? Eu nem lembro se eu vou usar ele aqui, mano. Você pode salvar o seu progresso. Você quer salvar o seu progresso? Mas eu quero mesmo, mano. Atualiza aí pra gente. Vamos lá. Guardar Ink Ribbon. Matar a planta ou morrer. Se acabar os tiros. Se acabar, eu uso Beretta. Hora da verdade. Ó, a porta. Com medo de abrir a porta, você nem fuma, mano. Como assim? Entendi. Eu falei alguma coisa de fumar? Vou acabar com os bichos. Não, eu não fumo não, mano. Eu não fumo. Eu não fumo com todos os dias. Nenhum dia, na verdade, né? Vamos, 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 vamos. Vamos, Saturno. Aguenta firme. Cigarro? Cigarro? Que cigarro? Cigarro, Mano Angelo. Não estou entendendo nada. Podia ter trocado a arma, né? Não deixa, não. Já sabia. Eu vou morrer. Ih, eu vou perder mesmo, mano. Ih, eu vou perder mesmo, galera. Vou morrer. Caraca, que planta roubada, velho. Caraca, ela está mal roubada aqui. Valeu, Mano Angelo. Bom trabalho lá, mano. Caraca, que planta roubada. Deixou quase atirar, mano. Ai, caramba. Tomei aquela surra, mano. Resident Evil. Os esquemas parece que está aparecendo mais rápido em cima da cabeça da Gil. Aqueles negocinhos para cair. E eu conseguia ficar mais tempo ali no meio atirando nela também. Aqui eu não consegui, não. Fiquei no meio atirando nela e ela já me jogou para o canto. Duas vezes. Se eu não me engano, eu tenho um lugar que é tipo o safe spot para você ficar. Se eu não me engano, mas não tenho certeza. Mas eu não achei, não. Vai, Mano, sai da porta. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 muda a sua mira, mano, também. Nossa! Fiz uma curva, mano. O que foi isso? Meu Deus! What? Não entendi agora, velho. Ué! 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 O que pegou aqui agora? Nossa, velho! E essa hitbox aí? Caraca! Eu fico... Mano, eu atirei aqui, eu atirei pra ali, eu atirei pra cá. Tudo passou vazado. Como assim, mano? Que bugado, velho! Você viu isso, mano? Mano, que bug foi esse? Você é louco! E aí, mano, Frank? Beleza, mano? Caraca, esse bug foi brabo, mano. Carma, é maior pro play. Vai zerar esse também? Opa! Não sei se eu vou conseguir zerar ele, mano. Eu tenho mais... Eu acho que dá tempo. Tenho mais umas duas horinhas de live aí. Eu só quero fazer uma pausa agora que eu terminei esse aqui de 10 minutos, mano. Só pra me comer alguma coisa. Pronto, estou chateado com o 3U. Por que, mano, Frank? Essas cagadas mesmo. Isso acontece na versão do PlayStation 1 também. Nossa! Eu não lembrava disso, cara. Real! Que bug, mano! Wesker! Jill! Então você está seguro? Isso é o que eu quero dizer. Onde na Terra você tem que desistir de mim? Você desistiu de mim? Você desistiu de mim? Desculpe, mas eu tenho minhas razões. Talvez vocês conhecerem eles. E foi tudo que eu pudesse fazer para me proteger contra esses... estrangeiros. É isso que é certo? De qualquer forma, é bom ouvir o que você está dizendo. Jill, a nossa primeira prioridade é pegar um... Sim, você está certo. Agora, há muitos espaços naquela mansão que não podemos entrar por causa de que estão fechadas. Eu estou procurando para as notícias. Ok. Eu vou ir para a outra casa e ver se eu posso encontrar qualquer notícias. Você vai fazer isso? Eu estou contando com você. Eu adoro fazer isso. Olha! Já vou! Botanize Beast é só um Savage normal. Hoje eu enfrentei ele e um Savage aleatório de quest do Kurupeco G. Eles têm o mesmo dano. Mesma velocidade. Não, ele é um Savage normal mesmo. Sempre foi. Eu nunca falei que ele era diferenciado, Frank. Mas você foi tapeado? Você foi tapeado por quê, mano? Ele é o Savage normal. Sempre foi, mano. Você achava que ele era o quê, mano? Você achava que ele era um Savage mais bufado? É apenas a versão do Savage no 3U mesmo, mano. Aí eu buguei, Frank. Aí eu buguei, mano. Pensei que ele era um Super Savage. Ah, bom. Entendi. Não, ele sempre foi um Savage normal. É que, na minha opinião, o Savage do 3U ele é muito mais difícil do que vários outros, tá ligado? Acho que pelas mecânicas e tudo mais. ele tem aquele esquema dele voltar e dar o Dragon Breath que ele não tem, mano. Não sei por que que não colocaram nos outros MH, mano. Ele pisa e aí depois ele ou ele te dá uma mordida assim e ele volta pro lado assim e ele dá um Dragon Breath, mano. Aquilo ali mata muito, velho. Mata muito. Se a pessoa ficar desatenta toma aquilo ali demais, mano. E não sei por que que eles não colocaram nos outros, mano. Aquilo ali. Tá. Agora eu vou voltar pra... pra... pra casa. e vai ter só... só Hunter lá, né? Melhor eu usar a minha 12 agora, né? Vamos pegar mais um pack de HP. E... eu vou dar uma pausa, pessoal. Eu vou comer alguma coisa, mano. É... Já terminamos aqui. Eu vou usar o último Ink Ribbon que eu tenho? Eu acho que aqui não tem nenhum pra me pegar, né? Ou tem? Não, né? Acho que eu tinha aqui e eu peguei. Eu acho que eu só tenho um Ink Ribbon. Mano, se eu... Eu vou usar ele e depois eu vou morrer, mano. Eu vou me... Eu vou me ferrar, mano. Com certeza, mano. Mas vamos nessa. Eu vou usar ele pra eu não ter que enfrentar essa plantinha de novo. É... Lá... A primeira... A primeira sala que eu vou entrar já tem Ink Ribbon. Quando eu chegar na mansão. Então eu pego lá. Eu vou dar uma pausa de 10 minutinhos, pessoal. Aí eu já volto pra... pra jogar. Pra continuar essa play. Peraí, deixa eu ir com ela no banheiro ali. Acho que no banheiro tem um... Vou deixar vocês verem ela no banheiro. Tem nada demais no banheiro. Acho que a câmera fica mais próxima. Ou não. E aí eu vou jogar aqui um volto logo. E já volto. Super Savage, mano. É, o banheiro fica mais longe. É, o banheiro fica mais longe. Ó, o Saturn... O Saturn tá quentinho já, hein? Não tá muito quente, não. O Saturn não esquenta tanto, não. Bom, já volto, pessoal. Vou lá comer alguma coisinha. 10 minutinhos eu tô de volta, tá? Fala, galera. Vamos lá matar zumbi? Peraí, peraí, peraí. Só terminar minha sobremesa aqui. Um pudimzinho, pudimzinho de pão. Chega na geladeira, ficou muito duro. Vamos lá. Hora de voltar para... A vila. Para a mansão. Eu nem terminei minha... Eu vou comendo conforme ela vai passando pelas portas, ó. É, o pudimzinho tá duro, mano. Poison. Poison, não. Eu vou precisar da clank, né? Não, mas o... Nossa, deu bug no pause. Deixa eu esperar voltar. Eu vou precisar da clank, mas eu vou precisar quando eu voltar... Com a bateria. Eu não lembro onde eu vou pegar a bateria. É lá embaixo, depois que eu enfrentar a cobra. Bugou. Será que ele vai voltar agora? O leitor tá tentando aqui. Lutando. Dá tempo de eu acabar meu pudim até. Boa. Boa. Esse é o Brad. Eu sei que você não pode me responder. Mas, de alguma forma, você pode me ouvir. Esse é o Jill. Brad? Está quebrado. Deve ter pegado o rádio também e acabou quebrando. O leitor. O leitor tentando ler. Sofrendo para ler. Coitado do leitor. Olha! Opa! Opa! Onde eu estou indo? Meu Deus! Quase! Beleza, mano Black. Valeu, mano. E aí, mano Anderberigo? Boa tarde, mano. GBS Control é a placa que eu utilizo para poder passar da conexão SCART para a conexão HDMI, mano. O meu Sega Saturn tem um cabo SCART, que é uma qualidade... O meu cabo passa sinal RGB, que é uma qualidade bem boa. E aí, a GBS Control é uma placa para isso, mano. Significa que eu estou jogando Saturn pela GBS Control, entendeu? Eu estou usando um cabo SCART. O cabo SCART que eu estou usando... Ele pode não ter a melhor qualidade... Porque é um cabo que eu comprei na China. Mas, eu acho que eu consigo resolver isso aí, logo menos. Tá, agora vai chegar os Leaker, mano. Os Hunter, quero dizer. Agora o negócio vai ficar louco. Tem que pegar você mesmo mas... Não tem que pegar ela... Não tem que pegar ela... Não tem que pegar você mesmo mas ficar louco, não tem que pegar sua쳐ia 있게. Até ali. Não tem que pegar você, gente. Teve mesmo. Quando é passar um pouco durante a년ça, AI, AI! Só pra usar esse software que é importante, vamos testar com essa linha. Eu acredito que o grupo acolhe pero me passa. Olha o leitor. Sempre melhorar a qualidade. Depois que eu conheci o RGB, que é a melhor qualidade e tudo mais, mano, eu meio que me apaixonei, sabe? Eu gosto de jogar, tipo, se for jogar jogos retrô, antigo, eu sempre quero a melhor qualidade possível. Não é fácil. E também não é barato. Mas quando é possível, né? Quando a gente consegue. Pera aí. Pera aí. Beleza. Essa casa vai estar infestada agora desses bichos, mano. Não vai ser embaçado. Pra mim que tinha mais alguma coisa aqui. Acho que eu devo estar enganado. Nada fora do comum. Não, aqui só tem o suíte mesmo. Não quero saber do suíte, mano. Me deixa. Acho que não tem mais nada não, né? Aqui do lado de cá não tem não? Só pode ver a luz da lua, nessa densa floresta. Eu acho que a porta aqui vai estar fechada. Não lembro se ela vai estar fechada. Não, eu acho que ela não está fechada. Acho que não é nessa versão que ela fecha, né? Ou é? Tá, aqui já vai ter um me esperando. Tá, aqui já vai ter um me esperando. Tchau, aqui já vai ter um me浮ar. é verdade, o Master é muito bom ele é um FPGA que eles chamam e a qualidade dele é muito boa mesmo e quem não quer usar o emulador eu não eu gosto não vou dizer que eu não gosto de emulação se eu dizer isso eu estou mentindo, mas não é uma coisa legal de fazer, principalmente aqui na plataforma sem dotar eu acho que ele roda Saturn também hum, peraí vou guardar isso aqui, lá embaixo olha, tinha até um lugarzinho isso aqui eu vou guardar lá em cima porque eu sou chato isso aqui beleza beleza Tá Realmente aqui Onde eu tenho que usar? Ele é realmente mesmo? Acho que eu já vi, né? Peguei munição de 12 que ele deu Guardei a da Magnum Tá, tem a sala aqui em cima Que eu posso ir até lá Não sei dizer com certeza, mas acho que sim E aí, mano, Fred? Olha, o Nemesis vai entrar aí na sala De save, stars, não, sai fora Aqui não tem disso não, mano Sai fora com isso daí, mano Vem, vem Ah, mas se eu for subir aqui Eu vou enfrentar a cobra Não é pra enfrentar a cobra agora Eu acho que eu tenho que ir lá pro outro lado Eu tenho que Pegar alguma coisa na sala escura Vamos lá Vai ter uns hunters aqui no caminho, mano Vai ter uns hunters É louco Eu nem joguei o 3 ainda, mano, Fred O remake do 3, né? Eu joguei o 3 normal O remake eu nem joguei Olha a cobra A cobra já foi Ah, não A cobra não foi, não A cobra foi a primeira Tem mais aqui Esse aqui vai ser osso, mano Pior que eu acho que tem outro aqui, né? Fala que eu vou fazer isso aqui, mano Deixa eu pensar Falou Depois eu mato ele pelas costas Me deu a chance e eu vazei, mano Hunter é inimigo muito desgraçado Demais, velho Olha lá Quietinho ali na dele A hitbox tá estranha, mano Ele levantou Não pegou meu golpe, mas ele pulou Hunter é assim mesmo Agora não tem HP Eu não lembro se tem outro aqui, mano Ele não quer correr Eu também não quero E você vê que ele me deu É um só É, então Eu acho que pegou de raspão, mano Mas não tá perdendo muita coisa, viu, Punks O remake do 3 é Tão meh, vixi Deixa ele lá na dele, lá, mano Cara, aqui tem também, né? Deixa o Hunter te dar um golpe, Punks Deixa o nada Mano, depois de muito tempo Mano, depois de muito tempo Fiquei sem dinheiro no Monster Hunter Caraca, mano Ele só quer saber da sua cabecinha Ele quer fazer que nem eu faço com os bichos que eu chuto a cabeça, né? Falou! Tem o Wolverine aqui, mano O remake do Resident Evil 3 é um bom jogo Porém, é um péssimo Resident Evil 3 Ah, então Então, né? Pera aí, muita calma nessa hora Porói Já deu um voo ali, mano Peguei o tempo, hein? Acho que eu peguei o tempo, hein? Tem mais um, não tem? Eu acho que tem um ali, ó Escondido naquela porta Será? Não lembro Tem, não? Aê! Vamos destrancar a porta Vambora! Depois de muito tempo Caraca, sem dinheiro no Monster Hunter Então, o remake do Resident Evil 3 é um bom jogo Porém, é um péssimo Resident Evil 3 Eu tenho que jogar, mano Eu ganhei ele de presente, mano Mano, o End me deu de presente Só que eu nem abri o jogo, mano Sei lá, não fiquei na vibe, sabe? Eu não fiquei na vibe como eu fiquei do Resident Evil 2, mano Resident Evil 2 eu abri, joguei Fui... Nossa! Zerei tudo quanto é jeito Menos os mercenários lá, né? No Resident Evil 3 Aquele modo especial Aquele modo especial eu não fiz No 2 No 2 remake No 3 Não tive muito pick, não Talvez eu pegue ele Num futuro próximo aí, quem sabe Até porque ele é curto, né? O pessoal tá zerando 3, 4 horas de live Ou até menos 5 horinhas, na verdade No máximo, né? Pelo que eu fiquei sabendo O leitor do Saturn tá Sofrendo aqui, mano Acho que esse meu CD tá meio zoado O Astau Ele não tava tendo problema, né? Depois eu vou resolver isso aí Ó, munição Munição A vergonha da munição Eu vou subir lá Descer Subi lá não Vou descer Eu vou pegar a munição também O que que tem pra me ver lá embaixo? Aqui Eu vou... Ah, é verdade Eu vou pegar o esquema do Alce, né? Aqui tem um arquivo 5 horas explorando muito Caramba, o remake do 2 ficou muito bom Teve falhas de roteiro e tal Mas eu curti Concordo plenamente, mano Fred Eu gostei bastante do remake do 2 Gameplay, a história Beleza, pode ter As suas falhas Mas o jogo é muito gostoso, mano Beleza Vou ter que colocar alguma coisa ali, né? O que que eu vou ter que colocar ali? O que que eu empurro pra lá? Cadê, né? Ah, tem uma escada aqui Muito óbvio, né? Pancada Por favor, mano Você tá cego, mano? Vai, minha filha Aí, beleza Sobe Sobe Sobe, sobe, sobe Aê Você vai tentar pegar o... O globo no olho? Sim 5 horas Caraca, 5 horas explorando muito ainda, mano Então o jogo é mal curto Eu fazia uma live, então Nem sou de explorar Você tá ligado, né? 1313 Só vou Linha reta e já era Explorei alguns, né? Que nem o God of War God of War eu Cara, não consegui ficar sem explorar aquele jogo, não, mano Esse jogo é muito bom Jogo maravilhoso, aquele God of War Você tá maluco Agora Dá pra mim ir Ah, não Se eu abrir essa porta aqui Eu vou sair do lado do Hunter Essa porta que tem aqui, né? Acho que é melhor eu descer Pegar uma HP Usar a joia lá Eu tô precisando de HP Tô precisando de vida Essa porta Deixa eu ver se ela tá Trancada Ela tava trancada do outro lado, né? Ah, tá Você não sabe a senha Eu preciso pegar algum arquivo Que tenha essa senha Eu acho que eu não devo ter pego esse arquivo Por isso que ele já falou ali Você não sabe a senha Aqui tem um Hunter debaixo da escada Tem outros Tem outros Dois no caminho, se eu não me engano Ou Outro Eu vou Eu vou ir na manhã aqui Depois eu vou tentar correr, mano Morrer, morreu Aí eu vou voltar mal longe Beleza Beleza Onde é que tá a bazuca, mano? Olha as munições... Ah, tá. Ela tá embaixo. Posso deixar essa munição aqui. Agora, vamos pegar um HP, né, mano? Vamos pegar um HP. Essa aqui. Olha o toque, olha o toque. Beleza. Acho que é isso, acho que é isso. Ah, tá carregada a arma? Tá, sete tiros. Vamos lá. É, aqui não tem Ink Ribbon, né? Pensei que era um dos lugares que talvez eu não tinha pego, mas aqui não tem. Eu preciso achar Ink Ribbon. Eu não, eu não... Não, lá naquela sala escura eu não tinha, né? Agora eu tô ferrado, hein? Agora, eu não tenho Ink Ribbon pra salvar. Deu ruim pro meu lado. Vamos lá, então. Vou tentar andar de boa. Se eu ver um, eu saio correndo. Aqui eu não lembro quantos que tem. Vai ter que matar eles isolados. Sinto a morte vindo, eu também. Vai ter um engraçadinho aqui, ó. Quer ver? Errou! Ainda bem que errou, né? Se não erra, me mata. Passou por um fio, mano. Não passava nem Wi-Fi aqui, mano. Você tá maluco. Ainda bem que eu atirei e ele ficou bem na distância certa. Nossa, mano. Essa fome tá sorte. Essa é braba, hein? Essa é brabíssima. Tá, agora... Deixa eu pensar, mano. Onde eu posso ir? Eu acho que agora só tem a cobra, né? Deixa eu ver uma coisa. Eu gosto bastante do remake do 1. Eu também, mano. É muito bom ele. Mapa 1. E aí? Como é que eu mudo aqui o andar? Ah, tá. Vou chegar do primeiro andar, segundo andar. Ó, os lugares que eu tenho pra abrir. A sala da cobra. Pro lado de cá... Tem a sala que tá do lado da sala do piano. Mas eu venho pela sala da cobra. Pelo outro lado. Porque ela tá trancada pelo lado de cá. Certo? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu não tenho outro lugar pra ir. Não que eu esteja lembrando. A sala lá eu já fui. Já peguei... A pedra. Já peguei a Magnum. A Coach Python. Deixa eu dar uma checada nela pra ver. Se muda nome. Magnum Rounds. É Coach Python mesmo. Coach Python. Então peguei a Coach Python. Que usa o Magnum Rounds. E agora... Pra cá vai ter um Hunter também. Se eu voltar por baixo pela sala de jantar... Se bem que por cima eu já matei o Hunter que tinha lá, né? Só que tem dois no corredor. Um por baixo. Um por baixo. Ele vai tá aqui na minha cara, eu acho, mano. Esse safado. E eu não lembro se tem um ou dois. Tô no danger. Certeza, mano. Certeza que eu tô no danger. Eu pensei que eu ia morrer. Tá errado isso aí, hein? Tá errado isso aí, hein? Tá errado isso aí. Essa conta tá errada aí, hein, mano? Que papo é esse? Tá errado essa fita aí, irmão. Mas perdeu a cabecinha. É, então. Tá errado isso aí. Eu levei o voo do anjo. Levei duas garradas. Como assim, mano? Essa versão tá bugada, hein? Essa versão tá bugada. Pera aí. Deixa eu ver o que eu faço. Ah, eu acho que aqui tem, não tem? Em Kill Reborn. Olha, mano. Salvou minha vida, velho. Eu vou salvar aqui mesmo. Eu tenho que ir direcionar uma cobra? Vou salvar aqui mesmo. Você é louco? Eu tô morrendo de medo, mano. Esse punk tá chateado. Então, as crianças, é aí que vemos onde a pessoa usa cheat. Sai fora. Que cheat o quê, mano? O jogo tá bugado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, mano. Já morri várias vezes. O jogo de raspão foi isso. Caraca, mano. Pra mim não pareceu de raspão, não, mano. É real, mano. O jogo no peito da Gil ali, mano. Tá bom. Tá bom. Eu não tenho nada a ver com isso. Você encosta no canto, comba, 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 mano. Puta, que raiva que dá isso, mano. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ei, o que está acontecendo? Agora eu já fiz. Desculpe, Jill. Espera. Eu vou pegar outra roupa. Barry? Barry? Sim. Aí eu ouço, hein, Frank. Sabe o que você faz quando a garçonete entrega para você a carne crua? Você joga salmão nela. Entendi. Eu entendi a maldade aí, eu acho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, peraí Ah não, aqui não tem caminho O caminho é pro outro lado lá Aqui... Não tem nada, né? Não, aqui eu já peguei uma erva que tinha, né? Tá até na minha bag Aqui vai ter munição e vai ter uma bateria Isso eu preciso levar Eu tô pensando... Os Hunters eu acho que... Eu acho que eu vou trocar pra acid rounds, mano Vou dar tiro de ácido Se bem que o bom desse daqui, explosivo É que ele pega em área, né? Ah, eu acho que eu vou tá... Putz, eu não vou conseguir levar alguma coisa Ah, eu vou usar o... Essa ervinha única ali Tô nem aí Do outro lado ali tem um monte de erva também Mas eu não consigo ir A bateria... Agora eu posso mover o elevador lá no... No pátio, né? É o que ela fala Ali tem umas ervas e tem zumbi... Parado, mas a porta tá fechada Porque eu tenho que abrir pelo outro lado Então não adianta eu pegar essas ervas Que tem ali Vou colar lá no black Hoje eu não sei se eu vou colar, mano Se eu for colar vai ser o mesmo horário de ontem, mano Bem de tardão mesmo Mas eu também não vou poder ficar muito Porque amanhã eu levanto cedo, mano Amanhã eu tenho que resolver uma parada cedo, mano Um negócio importantinho aí pra mim Mas dá pra colar um tempo sim, mano Tipo, eu tô em casa, mas eu tenho que resolver umas paradas, né? Aí eu vou sair... Eu quero sair de casa por volta de 8 ou 9 horas da manhã no máximo Aí eu ficando até umas duas com vocês lá, acho que dá pra acordar de boa É a hora da verdade É essa hora que eu morri Primeiro vai vir um zumbi idiota, vai rolar uma ceninha Vai vir um bicho idiota Depois eu vou subir, aí vai ter os hunter E, cara, eu não sei quantos hunter tem lá, não Porque a vez que eu morri ali Tinha dois e eu matei um e ele ficou morto no chão E mesmo assim ficou vindo garrinha pro meu lado Provavelmente tinha mais um, deve ter uns três Sei lá, mano Foi... foi... foi insano o negócio, mano Por isso que eu tiltei, mano Por isso que eu fiquei com raiva É, eu levei tipo três golpes, mano Três golpes e já morri Três, quatro golpes, no máximo Essa aí é a pegadinha, ó Tá vindo um bicho muito forte quando você vê um zumbi Assim que o meu videogame quiser ler, né? Mas é... é bem que você falou mesmo, Soul Games O negócio, mano... Você volta pra jogar uns jogos antigos e você percebe como é difícil, mano Hoje eu já passei um rage ali no Astal Sofri pra zerar ele, hein? Sofri, zerei, mano, mas... Sofri, mano, penei pra zerar o jogo E esse Resident Evil, mesmo eu zerando ele... Acho que foi ano passado, ou faz um ano e meio, dois anos, mais ou menos Que eu tava fazendo a série Resident Evil também, né? Pra eu concluir no 2 Remake Então foi ano passado Não, faz dois anos então Que eu fiz isso E aí eu zerarei a versão de Saturn também Só que naquela ocasião eu zerarei a versão do emulador, né? Esse aqui não Esse aqui é direto do Consolão Ih, sumiu o áudio! Oxi! Sumiu o áudio, mano Acho que ele não carregou o áudio Ó! Carregou depois! O tiro! Que bug, mano! Mano, tá feio meu Saturn, mano Tá feia a situação, mano Tá, se eu morrer eu vou parar por aqui, mano Se eu morrer eu vou parar por aqui, aí eu tento outro dia Se eu não morrer Eu vou até lá e só faço esse esquema da bateria Pra chegar na última parte lá E aí eu paro também Eu não tenho outra arma pra atirar Eu só tenho essa Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que andar pra frente Porque aqui eu não tenho câmera pra ver o bicho Quatro tiros, vamos ver Dane-se essa merda, mano Você tá maluco Dane-se essa merda Já colou do meu lado e eu já saí fora, mano Dane-se Quero saber desses bichos não, mano Você é doido, mano? Que roubo, velho Esse bicho é muito roubado, mano Eu ia morrer de novo se eu ficasse tentando matar eles Porque foi um pra minhas costas já É a lei do Ed Murphy Tudo que pode dar errado vai dar errado A lei do Ed Murphy, é? Eu não sabia do mundo que tinha Ed aí não, hein, mano Não dá, velho Não dá pra encarar os bichos desse jeito, mano Toda hora eles vêm pras costas, mano Toda hora E aí ficam um nas costas, o outro na frente, cara Eu vou morrer Certeza absoluta que eu vou morrer ali Por isso que eu saí fora, mano O jogo até bugou, o jogo nem esperava que eu ia sair fora Aproveitar que ele tá demorando e ver se tem mensagem aqui Tá, só escondi um maninho ali Já dizia a música Fuck this shit, I'm out É, exatamente Fuck this shit, I'm out Não dá, velho Não dá Não adianta ficar insistindo nisso, mano Não dá, não dá Paciência Tá maluco? Três tiros Três tiros Tá Eu tô com a bateria, eu preciso ir lá pro courtyard Eu posso ir por cima Por cima tem o maldito que me matou um monte de vez também O problema é que é o melhor lugar, o melhor caminho, né Se eu voltar Tem um corredor Que eu poderia abrir se eu tivesse um arquivo Deixa eu ver se eu tenho esse arquivo, mano Vou dar uma olhada rapidinha nos arquivos Pra ver se eu tenho alguma coisa que me dá algum código Scrapbook Plante 47 Scrapbook Tô procurando código só MrFAClay, mountains, etc, 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 não, nada a ver Não tem nada aqui Plante 42 report Orders Researchers will File 2 Vejolt Nossa, eu acho que eu peguei muito pouco, mano Com certeza eu não peguei, então E eu acho que o maldito daqui também tá vivo, mano Não tem mais gosto de brincar com isso Não tem, mano Tá maluco Se você consegue se desvencilhar e fazer alguma coisa, beleza, mas Se você consegue se desvencilhar e fazer alguma coisa, beleza, mas A máquina toda hora me matando, mano Toda hora, o cara cansa, mano Eu acho que eu matei o daqui É, eu matei Nem lembrava, tá vendo? Tão endangered que eu fiquei Nem lembrava, tá vendo? Nem lembrava, tá vendo? Tão endangered que eu fiquei Porque o Melinx roubou minha Max Potion imediatamente E depois o Joe me devolveu ela O Joe matou o Melinx, mano Caraca Vou fazer uns melhores momentos da live, tá ligado? Só eu chutando com esse... Com esse Hunter aí Vou fazer uns melhores momentos da live, tá ligado? Só eu chutando com esse... Com esse Hunter aí Dessamos mais um... Tema deim... Tema deim! Tema deim! Tema deim! Tema deim! Eu acho que eu vou levar a 12 agora. Eu não sei se vai ter Hunter, mano. Tô na dúvida. Deixa a Granada de Launcher aí, vai. Depois eu pego a 12 no outro momento. Não. Não, Arvona, vai. Eu aprovo. Tipo o Gone Wrong? Deve ser tipo... É, mais ou menos. O Gone Wrong é super editado, né, mano? É muito bem editado. O cara coloca meme e tudo mais. Não sei como que eu faria, né, mano? Pensando um pouco... Eu tô com a bateria na mão, né? Tá. Tomara que não tenha mais Hunter aqui. Se bem que só tinha um e eu matei ele, né? Não sei se aparece mais. Fala, Mano Hades, beleza? Boa noite, mano. Pô, frio demais. Eu tô com duas blusas aqui, mano. Duas blusas calça de tênis. Pra quem levar 12, só uma das armas é suficiente. Ainda mais porque não tem 12 slots no inventário, né? Esse bicho não dá pra brincar, não, mano. Esse bicho aqui não dá pra brincar, velho. Peraí, eu não vi minha vida. Tá no Fine Amarelo. Esse Fine Amarelo não convence, mano. Peraí, eu vi dois tiros de ácido, mano. Eu sei que tinha ouvido o barulho. É um mini boss essa desgraça, mano. É dois tiros de ácido, mano. A cobra levou o quê? Quatro, cinco tiros de ácido, mano. Um Hunter leva dois tiros de ácido. É doido. Como é que é? Ela tem que jogar de luva, imagino. É, então. Não, mas até que aqui no meu quarto ainda tá um pouco quentinho, sabe? Tô com, tô com, assim, ó. Só com as pontinhas do dedo e ela tá descansando na calça aqui ainda. Então tá quentinho. O pior do Hunter é dar hit kill com uma vida cheia. Nossa, isso é chato demais, mano. Esqueci um item. Eu esqueci a clank que eu preciso pra baixar o nível da água, mano. Hoje tá bem gelado. Nossa, demais, mano. Hoje tá embaçado. Embaçadíssimo. Como é que tá aí, o Hades? Só na friaca também, mano? Cheio de blusa? Parecendo um Esquimó? Tomara que ele não demore esses lodinhos em algumas portas, mano. Porque eu preciso pegar logo a clank e já volto. Já vou direto. Já vou pra parte lá que precisa. E aí eu salvo o jogo. Salvo lá mesmo. Aqui tá 6 graus, mano. Caraca, velho. O que eu aprendi com Resident Evil? Não dá para economizar bala e economizar paciência ao mesmo tempo. Não dá, velho. Não dá. Tem razão. Tem razão. Tem total razão, mano, Frank. Mandou a real. Tá frio aí, mano. Isso de munição me lembra a adaptação do 4. Você economiza munição e vida e o jogo dá menos de ambos. É verdade, mano. Se você tem muito lá, ele não dá muito, né? Eu lembro disso daí. É o rebalanceamento que eles fizeram, né? Aqui o meu rege veio com os Hunter, mano. O restante tá de boa. Agora os Hunter não dá. Não dá. Tentei uma, duas, três vezes. Ou você vai perder vida, você vai perder muita munição. E geralmente você vai perder a vida se você ficar parado lá. Tentar matar eles é a mesma coisa que nada. Porque se pelo menos eu tivesse aquele esquema de dar o pente, que você coloca para trás quando de correr e a personagem vira rapidão, eu acho que talvez ajudaria na luta, sabe? Mas sem isso, mano... Sem conversa. Não dá. Vi que o bicho foi... Eu entrei lá, tentei dar um tiro no bicho, errei. O bicho errou o golpe dele, só que ele foi parar nas minhas costas. Já falei, partiu. Sai daqui. Porque aí ele fica nas costas, ele bate e o da frente bate. Se eu focar em um, o outro bate. O outro fica cancelando eu. E aí ficam os dois lá batendo. Não dá pra fazer nada, mano. Esse bicho é realmente folgado aqui nessa versão. Quando jogado ali, eu entendi, eu não tinha cartão de memória. Aí tinha que ficar... Revezando eu e o Costella pra não desligar o Cray Season 1. Que embaçado, velho. Eu zerei o Resident Evil 1 sem o cartão de memória do Cube lá, o... O Hades, lá no... Lá no... No Claudio lá. A gente zerou o Wind Waker. A gente fez uma noite e na outra a gente deixou o videogame ligado de noite. Deixou o videogame ligado e continuamos no outro dia. E aí a gente zerou. Dois dias pra zerar. É... A gente já fez uns... Teve uns sufocos assim, né, mano? Ver como é que tá a situação aqui. Certo. Primeiro, eu vou ter que passar... E colocar a bateria. Aí depois eu volto pelo elevador da bateria e aí eu desço... Eu mudo o nível da água. Sim, eu estou no trabalho aqui na Avenida Paulista. É muito gelado. Nossa, aí é frio, mano. Eu já fiz uns trampos aí no frio, mano. Nossa Senhora. Trabalhava de madrugada nos prédios aí, mano. É um gelo demais, velho. É muito gelado. Se tu achou o que tinha aqui, eu matei. E ainda bem que aqui não aparece Hunter, mano. Eu imagino que aí deve estar gelado, mano. Um monte de prédio, mano. Deve estar gelado pra caramba, mano. Olha o maquinha aqui, ó. É, mano. Embaçado, mano. O que é? O que é? O que é? O que é? Pera aí, só mandando uma mensagem ali para um brother? No Operation eles recebiam menos danos nas costas, te obrigando a ficar de frente deles, e mesmo assim eram muito tanques, e o pulo era de muito longe. Caraca, velho. Que roubo, mano. Os caras faziam realmente os bichos serem temidos. Vai, mulher! Nossa, que bug! E o pulo era de muito longe, era horrível, porque se tivesse dois deles, eles ficavam se travando até morrer. É, exatamente. Aqui também, desse jeito aí, mano. Os dois deles ali me travou, me travou, e não consegui nem sair fora depois. Por isso que quando eu vi que eu tinha um espaço, a primeira coisa que eu fiz foi ir embora, mano. Eu falei, não fico mais aqui, tá maluco. Quando eu achei um espaço, eu falei, mano, partiu, falou. Olha o meu leitor do Saturn morrendo. Eu só vou esperar ele passar essa parte aqui, e eu vou finalizar a live, galera. Já deu por hoje. Já zerei o astral. Cheguei longe no Resident Evil, tá bom. Tava com vontade de jogar mesmo, matei minha vontade, mano. Ó, quer ver uma live difícil, mano? Quando eu trouxer esse aqui, mano, Frank. Esse aqui é brabo, hein? Só esperar meu Super Nintendo voltar. Chegar, né, no caso. Ah, essa parte, mano. Puts. Eu vou morrer, velho. Esqueci dessa parte, mano. Você não pode usar ela aqui. Essa aqui é a Square Clank, né? Aqui eu vou usar uma Hexagonal Clank. Caraca, mano. Deixa eu pensar, onde é que eu posso salvar? Lá em cima. Aqui eu não sei onde tem Ink Ribbon. E aqui tem Hunter também. Tive que apelar e comprar a Samurai Edge. Que era muito OP no Operation. Caramba, mano. Foi apelação por apelação, né, Frank? Pior que aqui vai encher de bicho, mano. Vai encher de Hunter essa merda aqui. Isso aqui é capaz que eu morra aqui, mano. Capaz que eu morra mesmo. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? What? Oh, no. I'm alone. But why are you asking? Listen. The stars are going to be finished soon. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ah! Oh! 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 Enrico! Everything was plotted by Umbrella. I killed him, I wonder. Pá! He died. He's not able to move because of his wounds. He's holding something. Ah, que legal, lição de beireta, vai me ajudar pra caramba, hein, Henrico, dá licença, hein. Mais difícil que isso, só se trocarem o Bouncer pelo Savage Joe no 3U. Se tivesse pra PC, né, mano, os caras faziam o mode com certeza, mano. Palhaçada é isso, velho, muita palhaçada. Chega do teu lado, mano, não dá pra você fazer nada. É, o cara tá morrendo, mas tá falando um monte de boassa, mano. Matei no alto! Matei no alto! Mano, eu tô espantado, o bicho ele voou num, 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 de fora da câmera, ele voou de fora da câmera certinho em mim. Como eu matei ele, não sei, mas eu matei ele no alto. Que roubo, mano! Como é que eu vou saber que o bicho tá vindo se ele vem de fora da câmera, mano? Cara, é muito roubado isso, mano. É muito roubado isso. Tá maluco, mano. Pior que eu tenho que ir lá naquele outro lugar lá, né? Cap, tem que fazer um remake dos Monster Hunter clássicos um dia. Com mecânicas atualizadas. Já imaginaram o 4 com o estilo do World? Nossa, seria... Absurdo de bom. Sou fanzaço do 4, né, mano? Peraí. Vou pra cá não, né? É? Então. Nice kill, né, mano? Se não fosse ele, era eu, mano. Eu ia morrer com certeza ali, mano. O bicho pulou de fora da câmera, mano. Eu acho isso muita sacanagem, cara. Tipo, você não tá vendo um bicho, você não sabe o que vai acontecer, daí você toma um golpe. Ele morreu. Primeiro clique para o Gono Long do seu canal. Valeu, mano. Mano Frank. Essa foi braba, mano. Você é louco. Nunca mais também. Eu só quero salvar o jogo, mano. Eu tô longe pra caramba. Se eu perder aqui, mano... Vai dar uma bad vibe, mano. Eu tô longe pra caramba. Mano, o Hunter tá muito roubado nessa versão aqui, velho. Como pode, mano? Só de você mirar, ele já sai pulando. Ele fica cheio de invencibilidade quando tá pulando, mano. E eu deixei um tiro de fogo lá atrás, mano. É revoltante isso, mano. É revoltante mesmo, mano. Real. Na falta ela tá roubada também. Tá virando mais rápido. Tá virando mais rápido. Eu vou morrer com as aranhinhas? Sério mesmo? Eu vou morrer. Eu vou morrer com as aranhinhas, mano. Caraca, até é a Black Tiger, mano. Que é mó tranquilona, mano. Tá muito mais rápida. Realmente não... Olha isso! Meu Deus! O bicho me esperando. Sério remeco atualizado do 4. Meu Deus, velho. Esse jogo tá muito roubado, mano. Não lembrava disso aqui, não, hein. Eu vou morrer, mano. Sério remeco atualizado do 4U um dia. Os cofres da Capcom explodem. Eu vou morrer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, vamos lá. Score Clank... Espaço aéreo restrito. Boa. Gostei do Nick, mano. Caraca, velho E sendo um cara que tá sofrendo no Resident Evil, hein, mano? Essa versão aqui é muito braba, mano Tchau, tchau, tchau Tchau Salvar o jogo assim, mano Deixa eu só equipar a 12, né? Pô, me espantei com a Black Tiger, hein? Eu pensei que ia morrer pra ela, mano Caramba Muito rápida Ela vira rápida, ataca bem rápido O esquema dela No play ela é tão mais tranquilã, né, mano? Acho que a Capcom falou Vamos voltar pra ferrar nesse daí? Vamos Eu vou só dar uma olhada nesse... Nessa kill aí de novo, Frank Que você gravou, mano Vou finalizar essa live que já tô cansado já, mano Já foi bastante tempo Acho que dá, eu tô bem no final Só que eu tô bem sem recurso Se bem que eu cheguei num baú, né? O que que eu tinha aqui, mano? Esse é o problema de você ficar muito tempo sem jogar, mano Você acaba... O negócio é você pegar e zerar o jogo E até zerar E depois você fica meio perdidão É, eu tô com 12 só Porque só tem Hunter nessa área aqui, né, mano? Deixa eu levar um HP Eu não lembro se eu deixei HP pra trás Vou priorizar as ervas primeiro Depois eu levo o HP de spray também Bora É, eu lembro que eu enfrentei a Black Tiger Enfrentei a Black Tiger Tô irritando com a Ratiana Deviante E nem tô gerrank dela ainda Filha da mãe Ela é chata, velho Ela é chata mesmo Ah, aqui tem as Cobroids, é mesmo Ó, tem 18... Ó, tem um negócio ali na parede, não tem? Eu entrei na porta, mas eu vi um quadradinho na parede Como se fosse alguma coisa pra... Peraí, deixa eu ver o que tem aqui do lado Ah, tá Essa é a parte do elevador E a parte da Flamethrower, não é? Tem mais uma pedra aqui Ah, saquei Aqui que eu tenho que usar a Hexagonal Clank E aí a pedra vai rolar E aí eu tenho que correr Mano, a Deviante é chata por causa do Poison dela, mano Às vezes você escapa de um golpe O Rabinho vai até o finalzinho assim Pá! Encostando em você Você já ficou no Poison Tem que virar uma vez só? Aqui não tem nada, né? Virar três vezes Tem que ficar... Esse buraco tem que ficar... Tem que estar virado pro lado esquerdo Lá Pra não dar aquele Poison rosa Tem que cortar o Rabo Ou só quebrar Eu acho que ainda dá o Kotoko, mano Mas aí o alcance é muito menor, né? Eu acho que mesmo com o Kotoko Ainda toma o Poison, mano Que no caso é o Toxic, né? Esse rosa é o Toxic Eu acho que você ainda toma, mas... Fica muito difícil dela te acertar depois O Kotoko dela lá é... Não vai muito longe, né? Ela nem se compara, na verdade Depois que você corta a distância Fica muito menor Ué Ué, essa pedra não veio? Será que eu tenho que ir até ela? Não lembro, mano Pedra, pra que isso? Desse Toxic É chato pra caraca, né, mano? Ele dá muito dano Esse que é o problema dele Ó Tem ali o esqueminha Eu sei Que um... Onde é que é, mano? Eu vou ter que usar pra saber Onde é que fica o lugar Ó, mano Eu pagava um pau pra essas musiquinhas de Tensão, mano Nesse Resident Evil Ah, fica ali depois Meu Deus Saiu um bloco Que não tem nada a ver com o cenário A versão do Sato não é engraçada Nesse sentido, mano Ó Se bem que... Deixa eu ver Ah lá, não dá pra ver não, mano É só na cena que você vê o bloco Que bizarro Nossa, mano Eu acho que é aqui, né Ah lá, mas não dá pra ver a diferença Nossa Esse jogo é magnífico, Punks Menos aquela Aquela cobra esquisita Ele é bom, cara Não... É que, tipo assim É... Eu reclamo e tal Até dos Hunter Eu reclamei bastante Mas... Eu gosto do jogo, cara Eu gosto bastante Aquela reclamação Mas você sabe que é tipo Uma parada da época Né, mano Tipo... Foi o que os caras conseguiram fazer Na época, mano Aí eu peguei o do Wolf Aqui, né Deixa eu ver É o do Wolf? É o Wolf Maddon Isso é alguma coisa aqui? Não, né Eu acho que aqui eu só vim A pegar isso mesmo Eu acho que quando eu sair ali A pedra vai desembestar Ela vai soltar Sim, sim Faz parte reclamar Reclamar faz parte, mano Às vezes o pessoal vê eu reclamando Acho que eu tô dando rage, tá ligado Tem vez que é Mas na maioria das vezes Não é não, mano Você... Se você tá... Peraí Terminou? Ela veio agora, ó Mano, quase que eu morri, velho Olha os quadrados Pulando na tela Mas muitas vezes que eu reclamo Não é, mano É porque você tá empolgado ali Você tá... Como é que é a palavra, mano? Você tá no jogo ali Empolgadão e tal It's a map underground Will you take? Yes Ah, eu peguei um mapa daqui Legal E aí você tá empolgadão É legal você Tipo, meio que conversar, sabe Tipo Caraca, mano Olha isso Olha aquilo Pá Eu acho legal pra caramba isso, mano Tá É, eu peguei o Wolf Metal Peguei um... Deixa eu guardar esse modisc, mano O modisc a gente já vai usar na última área Eu só não vou ficar andando com ele O meu medo aqui é morrer e ter que voltar, mano Demora um tempinho Sabe esse negócio de usar manivela na parede? Acho que a de DS é a melhor resolução Porque dá pra ver onde usar Hum, é então Aí é bem melhor mesmo, hein O do DS eu zerei também Mas acho que eu zerei uma vez só E faz tempo A do Saturn deve ser, sei lá A quinta vez que eu tô zerando Sabe A do Play 1 Zerei umas 4 3, 4 vezes Eu gosto muito desse jogo A do PC eu perdi as contas Porque o do PC eu treinava speedrun, né Vamos ver isso aqui Toque, tá ligado? Vou escrever bem organizado, olha lá Ah, aqui não tá bem organizado, não Chegaram a pegar o World Record? Não World Record não, mano Mas eu peguei Se eu não me engano Post numa revista, mano Mas era uma revista pequena Mas era uma revista que colocava Tipo, só os números assim Saiu o nome E saiu o Saiu o Paulo na época, né Saiu o Pancada Porque na época eu não tinha o apelido de Pancada Quase me acertou ali, hein Pô, eu não vi o negócio da parede, né, mano Essa foto aí é de quem, mano? Ah, caramba You don't say Engraçado essa foto aí, mano Mas eu peguei Eu peguei Record em revista, mano Mas era a revista pequena da época Mas eu mandei Foto da TV Na época, mano Não tem nada, não Tem uma cobrinha ali Mandei foto da TV E eu lembro que eu fiz até o setup De como tirar foto da TV E aí, mano Peps Beleza, mano? Eu fiz esse esquema de como tirar a foto da TV Porque TV Opa, é pro outro lado, né Porque TV CRT Você não consegue pegar direito Tirando foto dela, né Aí você tem que Tinha que colocar uma iluminação certa, sabe Um ângulo certo Era meio complicado, mano Eu não lembro como é que eu fiz, mano Mas era meio complicado Ou eu acho que aqui era pra mim trazer o Gold Medal já, né Pra ir pra última área Ué, era assim, mano E eu guardei as medalhas Eu tava esquecendo que era esse elevador Tamo indo pra última área já, mano Peguei dois Modiski O último Modiski eu pego aí, né São três, não é? É o último Modiski eu pego ali na primeira sala do começo, não é? Que... Primeiro eu tenho que descer Ativar a energia e subir Hum... Vamos lá Deixa eu voltar aqui Porque o burrão esqueceu de levar os esquemas Eu acho que dá tempo de terminar Até umas seis e meia Mais ou menos, mano Aí eu começando O Generator Ultimate 7 horas Tá suave, mano As cobrinhas caem que nem merda, mano E aí, mano, Pepsi? Cadê o MHGU no Switch, mano? Como se fosse... Falar é fácil, né, mano? Agora comprar Do jeito que os preços tá Aí é complicado Eu tô usando umas luzes aqui ainda Mas eu peguei um Ring Light pra mim, né, mano? Pequeno, né? Aí, mano O Ring Light no Mercado Livre tá R$50 O Ring Light lá na... Onde eu fui, aqui perto do meu bairro Tá... Mano, tá um roubo, velho Tá R$90, mano Falei, que isso, mano Peraí, o que eu fiz? Não era pra guardar a 12 Era pra trocar ela por isso daqui Agora eu vou ter que guardar aqui embaixo Aqui Ó, fiz besteira, tá vendo? Era pra fazer isso Isso aqui troca por isso Isso aqui troca pela 12 Doze troca pela arma E aqui eu pego a munição E aqui eu organizo o tiro de 12 pra cima E aí embaixo vai ficar um buraco Mas não tem problema, não E pra terminar Resident Evil E o GO hoje Opa Aqui é zerador, mano Aqui é zerador, rapaz É assim que a gente faz Tipo isso Mas o Pepsi é rico Ganha Royalties do refri É Se ganhasse Estaria rico mesmo, velho Pra caramba Aí eu que ia pedir, mano Eu falo, ô, mano Faz a boa aí, Pepsi Faga um joguinho, mano Seria osso, mano Eu troquei a case do meu Saturn, mano Ela era uma case branca Agora ela tá com a case preta E coloquei os parafusos, né Porque tava meio que solto, mano Tava bem tosco o negócio Não é pra cá não, é pra cá Tava solta a placa Eu comprei esse Saturn no mercado livre Ele veio com a placa dele solta Aí eu comprei uma outra case Troquei ele da branca pra case preta E coloquei os parafusos Eu acho que até o desempenho parece que melhorou Pelo menos eu não vi nenhuma lerdeza ainda no loading Sabe? O loading tava dando aquelas lerdezas lá e tal Porque agora ficou tudo bem fixo, né O leitor tudo fixo, certinho Não é mesmo, tem Pega isso aí, mulher Queria Carcaça branca fica bem amarelona Então, mano Eu tinha feito retrobrite nela Ela tava amarelona já Picture of Wolf Aí eu tenho que usar o do Wolf aqui Ela já tava amarelona Só que aí eu fiz retrobrite Eu coloquei... Você colocava oxigenada E coloca ela no sol, tá ligado? E aí ela ficou certinha Ficou tipo mais branca Não ficou perfeita Eu tinha que fazer mais uma vez o retrobrite Pra ela ficar perfeita Mas ficou boa O problema é que tem uma parte dela Que ela tava quebrada na frente E tem um parafuso que ele não... É, eu acho que não ficou bom não Deu bug, mano Mas isso aí eu acho que é por causa da velocidade Que eu gravei o jogo, mano Isso aí só quando eu conseguir Outro jogo gravado com menos velocidade Ela tava quebrada a carcaça branca Tinha uma parte que não grudava Não pegava parafuso nem ferrando Aí já pensou o jogo da pau agora? E eu não consigo passar dessa parte, mano? Aí eu só vou poder zerar Quando eu pegar uma outra mídia Gravada com menos velocidade O que eu tava pensando em fazer Era tentar vender o 3DS Para resolver umas coisas E com o que sobrar Pegar o Gen U É, interessante Mas você não tem mais o 4U, né, mano? Se você vender o seu 3DS Vai se arrepender E querer um novamente, mano Só acho Aí um dia se eu estiver trabalhando Quem sabe É, é pra se pensar Olha, eu falei que tinha ficado bom Porque eu não tinha visto nenhum problema, né? Aí ele falou O problema é que você quer? Então toma aí, ó Agora eu não sei se deu o loading Ou se o jogo travou mesmo Vou ter que esperar um pouquinho Se o jogo não voltar Aí eu vou ter que reiniciar Voltar do save Pegar os itens de novo E ver se ele avança Se ele não avançar pela segunda vez Ou pela, sei lá, terceira Aí eu vou ter que cancelar a live E vou ter que fazer Depois que eu gravar uma mídia boa, mano Parece que ele deu problema, hein? Tô esperando aqui ele responder No dia se eu estiver trabalhando Quem sabe Cara É complicado, mano Eu sei que às vezes a gente vende as coisas Porque tá precisando Mas eu já me arrependi Tanta coisa que eu vendi, mano Você não tem noção, mano O meu Sega Saturn mesmo que eu tinha, cara Ele era novão, mano Era muito melhor do que esse que eu tenho agora, mano Eu tive que vender Porque eu tava precisando Tava desempregado e tal Mas Deu uma dor no coração, mano E agora eu preciso arrumar outro serviço Pra não ter que sair vendendo minhas coisas de novo, né? Olha lá, olha lá Ó Qualquer... Ele trocou o áudio Qualquer movimento que eu fizer Vai ser ela tomando golpe, ó Mano, tá muito bugado essa versão, velho Olha aí, ó Vamos embora logo Eu teria morrido 20 vezes, mano Se fosse tudo dando isso daí Ele trocou o áudio, mano É um bugado, velho Não sei o que acontece com essa versão É, bug monstro Loading Fala, mano Mystery, beleza? Boa tarde, mano Caraca Travou? A coisa tá feia, mano Eu tô quase... Eu tô quase... É que eu vou esperar ele carregar Pra eu poder salvar E aí eu salvando ali embaixo Eu vejo se a mídia tá suja Porque eu não olhei isso, mano Pode ser que a mídia esteja suja Tem uma flanela aqui do lado, ó Tem uma flanelinha aqui Vou limpar a mídia pra ver se... Se vai, né? Vamos esperar só mais um pouquinho Eu preciso trocar essa mensagem Se bem que ela não tá tão ruim Só não existe mais loot Aqui já faz tempo, né, mano? É o Nightbot Vamos ver se ele vai bugar o áudio Aqui tá fechado Eu vou ter que ir pelo lado aqui, ó Aí vai ter escada Aí eu desço Vai ter o baú E eu vou conseguir salvar Vai ter uma máquina de escrever Essa é a última parte do jogo É a parte que eu preciso passar, só Passando essa parte aqui Já tá zerado, mano Será que eu consigo zerar hoje? Eu espero que sim, né? Vamos ver se vai cooperar aí Eu não lembro de pegar nenhuma árvore vermelha por aqui Por isso que eu combinei tudo, tá ligado? Mas se eu tiver que pegar alguma Eu vou me dar um pouco mal Eu posso guardar isso Agora Os modisques eu vou ter que começar a usar Mas eu já vou pegar uma ali na frente Não sei se exatamente agora eu vou começar a usar os modisques Eu sei que ele fica lá na parte de baixo Eu já vou usar alguns Tem uns zumbis pelados Então eu vou com a munição dessa daí mesmo Depois eu pego a 12 Vou deixar essas aqui pro último boss Acho que tem mais munição dela Não tem, não? Não tem problema, não Vamos assim mesmo Tem alguma coisa que eu tô esquecendo Ah Salvar, né? Onde é que tá? Aqui Aqui, não é? Oxe, não tem, mano Eu achei que tinha Nossa Eu podia jurar que tinha aqui um save, mano Eu devo estar confundindo as versões Eu vou levar Eu vou levar o Ink Ribbon Eu acho que tem um lugar pra salvar aqui, mano Só não sei se eu pego o Ink Ribbon lá também Aqui perto eu vou ativar energia, não Eu não vou conseguir entrar agora Eu vou ter que descer lá embaixo primeiro Levanta, mano Você não sangrou, você tá vivo Agora sangrou Putz, tem um zumbi aqui Sabia Sabia, mano Tô vendo nada vermelho Você tá vivo Espera aí Cuidado com o pescoço, hein Não é não? Muito cuidado Duas ervas aqui Aqui tem um também, né? Não, tem não Não sei que tinha Ó, aqui tem um lugar pra usar o Modisky Não É aqui? Não, eu pego mais um aqui Não é pra usar Eu pego o Modisky Ah, aqui dá pra usar o Lockpick Não dá não? Dá não Tem uma gavetinha e tal, mas Ó lá Está fechada eletronicamente Deixa eu ver quantos espaços que eu tenho Cara, um só não vai rolar Eu vou guardar esses Modisky Qualquer coisa eu subo aqui de novo, mano São os fingidos tarados esses zumbis São, mano Zumbis tarados e quadrados Eu acho mal barato como a versão do Saturn Se bem que no Play também é desse jeito, né? Tipo, a parte da camisa deles assim parece um quadrado gigante, mano Não é engraçado Pera aí, vamos guardar aqui os Modisky Esses Modisky aqui é pra liberar as travas da porta Pra poder salvar o maninho Eu acho que o que vai estar aí é o Chris, né? Ô, Rampage Aqui eu tenho que tomar cuidado com o pescoço, né? Mas quando você fala assim A primeira coisa que eu pensei foi o vampiro, mano Era pra eu ter guardado a erva ali Eu esqueci, pô A primeira coisa que eu pensei foi o vampiro Vamos lá, mulher Vamos parar de enrolar, vambora Quero finalizar esse jogo aqui hoje Eu não salvei ainda, né, mano? Eu preciso salvar Preciso achar aí um lugar pra salvar Senão eu vou voltar daquela parte que eu tava, mano Tem outro do meu lado aqui também Vamos ele chegar aqui perto antes de decidir aqui levantar Tá, acho que eu tenho que vir aqui primeiro Eu nem precisava ter matado ele Vampiro é ré Já vem Dimitrescu na mente Ah, Dimitrescu é... Ela pode morder o pescoço Pode sim Pode de nada Eu acho que aqui tem zumbi Se eu não me engano Não Tá Acender a luz Tá Mais uma erva ali Já vou combinar as três logo Recessos Ada Deer Ada Tal Aí vai falar da senha se eu não me engano Nesse daqui Passa Entra no another password Acho que é de um ada mole Ah Tá Agora é aquele momento que eu tiro uma print aqui, mano Aquele momento que eu faço uma pilantragem Tá Aí eu vou descobrir a senha É... Pelo esqueminha Olha lá John Ada John Ada mole Ah não, acho que é isso mesmo John Ada mole Vai empurrar isso aqui não? Dá Aí aqui vai ter uma luzinha com Que vai mudar esses esquemas ali, ó Fala, Mano Angelo, beleza? Ela é muito zumbi pro seu corpinho, Punks Não enche nem a festa do dente dela Ela é, mano Ela é brabíssima Peraí Tá Aí conforme fica essa luz aqui Ele muda umas paradas aqui, ó Three Apple Men Woman Que briga é essa? Ah, é que eu tenho que ver a posição do que tava as letras estranhas ali Quer ver? Eu vou fazer só pra vocês saberem... Ah, peraí Ó, apaguei Aí aquela letra que tem lá na senha Eu vejo aqui a posição que elas estão Ó, aqui É, foi o M É a primeira aqui de baixo, né? Que parece um M com... Com um X em cima, né? O outro símbolo É o segundo da... Da... Da que tem... Da... Da palavra de baixo Né? Tem o P e depois tem um símbolo ali É aquela ali Então eu vou ter que pegar primeiro o M Que é o do Max aqui, né? O M do Max Pra ver o que que é a letra Pego aquela lá Aquela segunda Depois eu pego a quarta da... Da segunda letra ali de cima Da segunda palavra, no caso A quarta da segunda palavra E depois... A última da segunda palavra também Que é um M de verdade agora, né? Tá, então Primeiro Segundo Quarta e quinta Entendi Vamos lá Ó, primeiro M Segundo O L e E Mole De uma lado a mole Pronto É mole É assim que você descobre essa senha Pera aí, mano Deixa eu ver se aqui não... Tem nada, não? Esse lugar aqui parece que tem Aquelas mesinhas, mano Mas não tem, ó Poxa vida Tem nada aqui, não? Opa Um clipezinho de grátis Tem mais? Mais um? Opa Me dá É uma caixa de clips, mano? Pega mais Escovar os dentes Parece que alguém usou isso recentemente Olha só, olha só Salve Pus os bolados Só nos jogos antigos Saudades disso Mas não minto Eu colava pra passar Eu também, mano Não posso mentir, não Tá, beleza De uma lado a mole Agora a gente vai ter que ir num lugar que A gente desbloqueia a energia do local Saudades não Saudades Do burro Eu gosto de coisas salgadas Você colocou sal Ah, caraca Peraí Caraca, ele deu um run aqui, mano Corre! Corre! Mano, os zumbis aqui Eles dão uma trapaceada, velho Deu uma corrida monstra ali agora Esse zumbi Morreu Deu uma corrida monstra, mano Uma esquadradeira vindo pra cima de mim Peraí Saudades Salgados Tá Aí tem ali o filme Tem o computador pra mim usar Esse filme aqui ele vai mostrar O pessoal lá da Os slides, né Ele vai mostrar o pessoal da Umbrella Tudo bem vestido lá e tudo mais Nada de especial Nada de especial Só algumas coisas que eles vão usar Nos próximos Resident Evil Mas no momento ele não pode usar Vamos lá Tá Esse computador é usado para abrir as travas eletrônicas Beleza Vou dar o boot ali no Umbrella Linux Linux Umbrella Zumbis pelados e bronzeados Mano, todo mundo chamava esses zumbis de pelado, né mano? Não tem como Tá, primeiro é John, né? É assim, né? Ada B2 PC Gamer, mano Olha o RGB ali, ó O RGB é só aquelas duas luzinhas ali, ó Power E o LED Agora é o Moly Nossa, vocês viram que a tecla brilha, hein, mano? A tecla também é RGB Verified Só Destravado Agora é o B3 Acessando, acessando, acessando Dá um tirinho para o lado da tela Caraca, desligou rápido, hein? Esse computador já tinha SSD já, mano Já tinha SSD já E o SSD era brabo, mano O PC Gamer, mano Pois é, gamer, eu aposto que era de 64GB de RAM apenas, apenas, né? Apenas 64GB de RAM ainda. Deve ser brabo. Nossa, mano, e pior que eu lembro, na época que eu tinha um computador que tinha... Eu tinha colocado mais memória nele e ele ficou com 90 e pouco de memória, mano. Vou pegar aqui. Lab Key. Chave do laboratório. Aí a gente chega aqui, ó. Um projetor. Umbrella, incorporaixo. Bio-Equal Materials. Materiais biológicos. Esse aí é o Cerberus. O Cerberus é o cachorro tudo ferrado, mano. A gente hoje em dia nem sabe o que é lentidão. Não sabe, velho. Esse aí é o Neptune. O tubarão lá que a gente ficou tirando o barato lá que o... Que o mano Black fez eu matar. O Hunter, bicho do satanás. Criado do inferno. O Tyrant, que a gente vai conhecer logo menos. O Branquinho. Esse aí é a equipe toda lá, ó. E o Wesker tá ali, ó. O Wesker é o cara da direita ali, ó. O resto dos caras eu não sei quem é, não. Aí tem até umas paradinhas aqui, ó. Os caras ficam desenhando. Uns símbolos não familiares aí e tal. Acho que tinha mais coisa aqui nessa sala. Não. Eu acho que... Não, não. Mais coisa tinha na versão do cube. Na versão do cube tinha mais coisa. Aqui eu acho que é só isso mesmo, né. Deixa eu ver. Peguei alguma coisa aqui. Ó, Security System. Ah, tá falando quando o elevador para e tal. O sistema é de segurança do local. Tô tizinho já, mano. Já até falo na minha época. Peraí, acho que aqui não tem mais nada pra pegar, não. Já volta ali. Vamos atender o telefone. Parece que não tá funcionando. Então, vambora. Na minha época é fogo. Wesker usa óculos escuros até de noite. O bicho é pica. Faz parte do visual do cara, né, mano. Tá, aqui não tem nada. Agora... Ó, deixa eu ver quantos escuros que eu tenho. Essa chave aqui... Perunki. Beleza. Power room. É a sala de energia. É... Eu tô com dois HP, né. Posso guardar um HP e ir desse jeito. Aí o que eu vou fazer? É... Eu vou ter que levar... Eu vou levar pelo menos um dos dois modisques. Um deles eu vou colocar agora. Ali na sala que... Ali próxima de... Onde eu peguei. Onde eu fiz aquele puzzle ali. Tinha uma sala eletrônica fechada mais pra frente. E se eu não me engano, tem uma sala ali que tem o... Que tem lugar pra salvar, né. Por isso que eu tô levando o esquema de save. Winky Ribbon. Tem uma sala ali que eu acho que tem um esquema pra salvar. Mas eu não vou levar modisque não, mano. Qualquer coisa a gente busca os três e leva os três. É pertinho mesmo? É só descer... Só descer... Subir a escada? Vou lembrando, relembrando... Vou lembrando as coisas aos poucos. Ó, eu acho que quando eu tava jogando com o Saturn na versão branca... Eu acho que o leitor travava um pouco mais. Ele deu uma travada aqui agora, né. Nessa live. Uma só. Até agora. Vamos ver, né. Melhor eu não falar muito. Porque da outra vez que eu falei, ele demorou também. Mas até que ele tá lendo bem agora. Vai, meu filho. Quer dizer, minha filha. O zumbi ali eu matei, ele voltou, né. Ou ele voltou, ou outro zumbi ficou no lugar dele. Até que os outros são tão rápidos. Tão bem rápidos até, né. Tô saindo fora porque se ele... Olha, acontei certinho, mano. Que isso? Fax? Tá, tá, tá. Você baixou... Cara, eu nunca li esses arquivos, mano. É muito texto. Não tenho muita paciência pra isso, não. Talvez qualquer dia eu pegue, sei lá, algum vídeo de alguém lendo, sabe. Ó, aqui tem um lugar de modisque. Eu sabia que um deles tava vivo ainda. Vivo, né, entre aspas. Sangra. Aí, sangrou. Ô, meu Deus. Não. Anda, anda. Aqui pra trás. Isso, mulher. É, ó. Aqui é o lugar de colocar modisque. Eu achei que tinha item também, mas não tem. Tá, achamos um ponto de colocar modisque. E não tem a máquina de escrever aqui, né. Eu preciso achar a máquina de escrever, mano. Urgente. Na outra sala ali também não tinha, né. Eu tinha. Tinha uma mesa, mas eu acho que não tinha a máquina de escrever, não. Nessa sala aqui, ó. Vamos ver. Era para ser cor de carne ou em decomposição. Mas parece que... Parece um belo bronzeado. Parece, mano. É verdade. Sem contar que alguns deles tem até... Acender a luz. A luz apagou sozinha, mano. Olha, a mesa tá vazia. Eu tava na dúvida pra ver o que tinha na mesa. Não lembrava que ela tava vazia. Eles foram que tentaram fazer um tipo de carne ou, sei lá, pano em decomposição também, né. O pano meio sujo, assim. Mas ficou fazendo parte da pele. Parece que o bicho tá bronzeado. Acabem tem aquele safado aqui que não morre, né. E ele é cheater, mano. Não morreu não, ó. Agora morreu. Aí você me pergunta, mas ele já não estava morto? Pois é, né. Olha, ele tava indo pro lado, mano. Tá fazendo igual os Hunters, mano. Tentando ir pegar pelo lado. Usei a perronki. Não vai usar mais. Quer descartar mais? Claro que eu não vou usar mais. Pra que eu vou querer ficar com ela? Morto, mas vivo. Opa. Pior que aquela porta ali eu acho que dá pra eu entrar, mano. Aqui vai ter a sala de save. Bem de frente, né. Acho melhor eu ir lá primeiro. Olha o safado ali, ó. Quer salvar o jogo? Vai ter que passar por mim primeiro. Eu só queria morder seu pé. Salvar primeiro, mano. Porque qualquer problema que der eu já... Tá garantido, né. Não era pra fazer isso. Já tô com... Ó, tem munição de fogo. A munição de fogo é muito boa contra o... O último boss lá, mano. Salvar logo, vai. Tem uma erva verde. Mano, tem muita erva nesse jogo, mano. Tem uma erva verde e uma azul ali, mano. Eu vou combinar as duas. E guardar. O Tyrus dos Dedão, exatamente. O fogo é muito forte contra ele, mano. Ó, agora eu vou deixar o último Ink Ribbon pra quando a gente for pro último boss. Se eu achar uma erva vermelha, eu combino com essa daqui. Eu acho que tem uma erva vermelha por aqui, em algum lugar, mano. Eu sei que perto da Garrucha, é isso que eu ia fazer. Isso mesmo. Aí já organiza, ó. Ah, ainda falta um espaço. Vou guardar isso aqui no espaço, que ficou lá. Pô, mano, mas eu podia guardar... Agora sim. Arma, 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 arma. Olha lá, ó. Droga, ficou um espaço ali. Vai ficar. Tá, no lugar que eu tô, agora eu posso colocar um dos modisques, os outros dois é pra cá. Os outros dois modisques é aqui. É aqui do lado. Mas primeiro eu vou ver o que tem nas outras salas de lá. E aí depois eu volto pra cá. Vou colocar o modisque lá. E aí eu vou limpar essas salas aqui. Primeiro... Primeiro vamos entrar nessa aqui, né? Se eu não me engano, eu entro nessa sala e eu saio na outra. Tem uma sala que você passa de uma pra outra aqui. Não lembro se... Eu acho que é dessa pra aquela do outro lado mesmo. É... Eu acho que é isso mesmo. Ó, tem um item aqui em cima. Não. Aqui é o seguinte. Aqui eu vou... Aqui eu vou ter que empurrar isso aqui direto... Isso. Agora... É, tem que empurrar isso pra cá. Droga. Vou morrer. Vou morrer porque ela tá querendo empurrar o negócio. Não é pra empurrar não. É pra sair, mulher. Achei uma erva no meio da desgraça. Uh, mano. Mas... Não pode empurrar por cima. Eu não lembrava disso, mano. Fiquei no Calchon. Ela não tá no Poison não, né? Nossa Senhora, o Calchon. Bora. Sai, mulher. Ela fica querendo empurrar, mano. Eu vou colocando a diagonal e ela fica querendo empurrar, querendo empurrar. Tá. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que empurrar isso aqui reto. O outro eu vou ter que empurrar lá pra esquerda, mano. Tem que empurrar pra baixo e depois empurrar pra lá. Eu acho que é isso. Tem que ser isso. ou eu vou ter que tirar esse negócio daqui da frente. Não pode passar por cima do negócio ali, mano. Certo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, mano. Eu não sei se eu vou empurrar pra cá ou eu consigo empurrar de volta. Acho que não, ó. Tem um negócio ali impedindo. Tô fazendo o puzzle errado, hein. Tá. Aqui ela vem. Vou fazer o seguinte. Pisa no botão não, mulher. Certo. Tá em cima. Vamos ver se ele vai ativar o gás mesmo assim. Acho que o jogo às vezes dá uma sacanagem, mano. Ó, tá tudo em cima. Ixi, e aí? Não vai empurrar, não? Pera aí. Empurra mais um pouco pra cá. Ih, mano. Não vai encaixar. Encaixou? Aí não ativou o gás. Mano, mas aqui atrás, ó. Isso que é engraçado. Aqui parece que tem o item. Acho que é só um quadrado... Não, é item mesmo. Aí, ó. Shot Shot Gun Shells. Tava muito destonando do cenário pra não ser, né? Mano, é foda. Faltando minutos para mim sair. Ué! Não ficou alinhado! Ah, não acredito que eu vou ter que resetar, mano. Putz, eu vou ter que resetar a sala, mano. Porque não fico alinhado. Falta do minuto para eu sair. Minha esposa pede para mim pintar o cabelo dela. Caramba, mano. Se eu fizer, a gente volta. Pintar o cabelo são as chances de fazer ela ficar estilosa com o cabelo todo colorido. Se eu fizer, tem... Cuidado com isso aí, mano. Cuidado com isso aí. Ih, já fiz besteira. Fiz besteira. Ah, merda. Desse jeito, eu não vou terminar tempo, né, mano? Vamos lá, pancada, caramba. Tchau, 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 tchau. Passe em cima do gás, não, filho da mãe. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha lá, mano! Como isso, velho? É a mesma coisa que aconteceu em uma outra sala lá, que eu coloquei os esquemas certinho em cima do buraco e mesmo assim saiu gás. Você fala, e aí, mano? Por quê, né? E aí, mano, reato, beleza, velho? Ah, tô jogando Monster Hunter Rise? Boa, mano. Eu tô com saudade de voltar pra ele, mano. Mas logo menos eu volto. Tem que fazer as séries tudo ainda do World, mano. Acho que daqui a uma hora e pouca eu termino, mano, raiado. Tô terminando aqui, eu vou partir lá pro... Peraí, peraí. Peraí, não, 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 não. Eu ia empurrar o errado, mano. Vou partir lá pro GU, mano. Vai, mulher! Agora você não quer empurrar? Vou deixar bem justinho, ó, de novo. Tá bem justinho agora, ó. Agora tem que dar um jeito de acertar e colocar essa escada bem lá no meio. Opa, salvei. Salve, salvei. Eu lhe salvei, mano. Será que vai? Tá desalinhado, mano. Não é possível que você tá alinhado. Também não. Que chato essa parte, mano. Ó! Ó! Dá pra dar uns empurrãozinhos bem sem vergonha. Não vai! Não vai! Eu pisei no botão! Não fez nada! Tá certo, então, mano. Só que eu preciso... Vou colocar isso aqui um... Aí, eu acho que agora vai. Caraca, mas por que que eles fizeram pra um negócio desse tão certinho, né, velho? Olha, não vai ainda! Não vai! Tem que empurrar o de lá. Agora não dá. Ó! Abriu uma brecha, hein, mano? Caraca, velho. No play e no PC não é tão difícil assim, não, mano, isso aqui. Vai, meu filho! Olha o tamanho do buraco! Como assim, mano? Caraca, que jogo errado, mano! Não vai! Ah, se tiver o 3D, o 3DS, isso não aconteceria. Salve, só esperando o fofo do Pepsi. Da Pepsi. A foto da... É verdade, né, mano? O Pepsi tá devendo a foto. Ah, velho. Mano, que zoado isso aqui, mano. Pior que ali, acho que é um lugar de modisk também. Olha, finalmente! Meu Deus, mano! Que parte chata! Tá devendo, hein? Não sei do que você tá falando, não. Que negócio de falsa isso aí, rapaz? Ele tá doido, sei. Da live do DGU. Coitado desse Pepsi. Tá gravado lá, hein, mano? Tá gravado lá, hein? Tem que comprovar. Eu vou fazer um clipe lá, mano. Eu vou fazer um clipe e vou postar lá no meu canal. E aí, cadê a foto, mano? Vou comprar lá, ó. Vou postar lá, mano. Ó, modisk. Aí eu vou abrir a porta por fora e eu posso pegar o modisk ali rapidão. GG. É, tá devendo foto. Ele falou, mano, se for desse jeito aí, mano, eu tiro uma foto tomando coca. E posto. Depois, não sei, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Não sei de nada. Meteu o louco, hein, Pepsi. Vou até beber uma coca aqui. Eu quero dizer, vou beber uma água aqui, ó. Não posso beber coca nem Pepsi. Rapaz, calma lá. Nunca falei isso. Você não falou, você digitou. Falar você não falou. Tem razão. Você não está mentindo. Você não falou mesmo. Você digitou. Ah, eu podia ter usado o modisk lá, mano. Que burrice. Tava com o modisk na mão. Pegar aquelas ervas lá. A branca e a azul. Pior que tem muitos por aí. Você tem um clone, Pepsi. É, pior que tem muitos por aí, né? Sei, sei. A gente sabe que ele joga fora a Pepsi Cola e enche com coca só para aparecer que está tomando Pepsi. Olá. Já fizeram isso com você, mano? Mas pode ser 0,2. Fazem sempre, né? O zumbi imortal vai estar aqui? Eu vi a mãozinha dele indo para o lado. Aproveitei... Ah, não é por aqui não. Ele na porta errada. Acho que fizeram com você, está falando bem de Coca aí. Ah, o Imortal morreu. Estava aqui. Não, eu não lembro refrigerante mano, eu sou pobre. Código 1 O outro era o código 2, esse é o código 1. Aí tem o código 3 que está lá, onde tem uns bichos mó chato. É chato, que tenho grande chance de morrer lá. Cara, se eu morrer lá, eu vou ter que fazer esse puzzle das caixas de novo. Vai ser chato, mano. Cara, é muito específico, mano. Muito certinho, você tem que deixar as caixas. Tá maluco. Também a pessoa aqui em casa que não. Eu também não tomo refri. Opa, não é pra cá, não. Também não tomo refri, mano. Faz um tempo já que eu não tomo refri. O problema no estômago é complicado, mano. Às vezes eu falava pra mim mesmo. Não, eu vou tomar só um, não vai fazer nada. Me lascava. Oxi. Aí, sangrou. Tô fazendo alguma coisa errada, mano. Ah não, tá certo. Tô voltando pra cá. Eu tenho que pegar o outro modisque e levar ele comigo agora. Mano, agora tem uma grande chance de eu morrer. Se eu morrer, vai ser muito chato. Mas tem uma grande chance. Tem uns bichinhos ali que eles dão um dano absurdo, mano. Eu já morri pra eles na... Na live que eu fiz, vai fazer o quê? Uns dois anos que eu fiz live do... Desse residente no... Naquela época eu tava no emulador, né? Agora eu tô jogando no próprio videogame. Mas tem uns bichinhos chatos ali que eu acho que eu vou até levar 12. Se eles me incomodarem, eu vou dar tiro neles, mano. Porque não... Não dá pra ser amistoso com esses bichinhos, não, mano. Deixa eu ver o que eu tenho de item. Eu acho que eu não tenho que usar nada lá. Vamos lá. E aí, mano Vini, beleza? Boa tarde. Vamos lá. Essa parte vai ser embaçada. Peraí, eu não tô levando HP? Tô levando 1. Qual que eu saio comprando tudo? Fui até pesquisar... Para ver se H2O é da coca e é da... E é mesmo, que merda. Eles compraram tudo mesmo, mano. E... E aí. Acocair... Acocair... Virei pro lado errado ali, mano. Que medo. Não sei se é agora que eu tenho que vir aqui. Ah, é verdade. Eu vim ativar a energia do elevador. Agora eu tenho que voltar. Tá, eu lembro mais ou menos o caminho. Tô numa porta, eu pego a direita, pá. Beleza, vambora. Esses bichos são enjoados. São, mano. Eles dão muito dano, mano, Vini. Dá muito dano mesmo. Ó, fine amarelo. Fine amarelo é uma desgraça, mano. É o fine que você não tá fine. Putz, não. Fiz besteira. Ah, não entrou na porta. Corre. Run. Ah, filha da mãe, mano. Vem a perseguição, como é que é, mano? Chato pra caramba, mano. E ele faz a curva certinho, seguiu certinho e pulou nas minhas costas. Agora não tem porquê mais eu matar, mano. Eu já tive a energia do elevador. Agora, o que que eu vou fazer? Eu já tive o modisque também. Eu tô com a 12. Agora, acho que tá na área de subir pro elevador. Só que eu não vou agora. Porque primeiro eu vou lá... Se eu não me engano, são três modisques, certo? Então eu já coloquei todos eles. Só que eu só tenho que ir lá no último momento, na verdade. Onde eu tô pensando em ir agora. Eu tenho que liberar o cara só no último momento. Acho que agora é a hora de eu ir pro elevador. Conversar com os caras e enfrentar o primeiro... Olha, mano. Tá todo mundo aqui. Eu acho que é hora de eu enfrentar o primeiro pilantrão lá. Eu acho que agora dá pra salvar de novo. Aqui, acho que agora dá pra eu salvar. Porque aí, o que que acontece? Eu vou pro elevador. O elevador já tá ativado. Eu vou conhecer o primeiro. Depois é só ir lá pro outro lado, né? Esse zumbi tá... Tão muito esperto. Demais, mano. Corre, mata ele. Ou corre ou mata ele, mano, Vini. Tem que decidir, mano. Eu decidi correr. Tem o de fogo que é bom. Tem a magno que é boa também. Acho que eu vou com a magno, mano. Vou levar um HP, né, mano? Vou levar um HPzinho aqui. Pode ter que matar a Dodogama mesmo. Eita, nós. Aí é do mal, hein, mano? Aí você é muito maldoso. Ah, deixa eu salvar. Vou salvar, mano. Whatever. Cancelaram a... Cancelem a Pepsi? Como assim? Cancelem a Pepsi. Não mato o zumbi, mas quer matar o Dodogama. Pode isso, produção? É, não mato o zumbi porque o zumbi é mais perigoso. Dodogama não é perigoso. Ah, só tinha um, né? Então já gastou. Já posso ir embora. Deixa eu só ver se tem coisa aqui. Acho que não tem mais nada, não. Vambora. Tá no jogo é pra matar. É, se o jogo é de caçada, né? Se fosse um NPC pra você conversar, aí você não pode matar, mano. Porque se você matar, você não tem a quest. Não é pra mim vir aqui agora, né? Não react, ele não tem poder. Tipo, você ativa a energia e ele fala, não, beleza, agora tem energia no elevador. Aí você volta e ele fala, não, não tem energia não, mano. Não tem energia não. Não tô entendendo. Será que eu tinha que ativar mais algum lugar lá, mano? E vir errado? Deixa eu só ver uma coisa. Eu peguei os três modícias que eu vou ver se dá pra eu chegar até a sala do maninho. É matar ou ser morto. Não, não. Ó, três. Vamos lá. Mataram ou ser morto. Mano, que elevador? Ela ativou o elevador, eu acho que... O elevador é aquele ali. Ah, mas aquele ali é o último. Eu acho que eu vou ter que ir lá pra parte de cima primeiro, se eu não me engano. Eu devo estar confundindo as ordens. Jill? Você é você, Jill? Oh, Chris, você está vivo! Chris, você está vivo? Claro. Mas é claro. Caramba, nós estamos em uma boa previsão, Jill. Eu sei, Chris. De qualquer forma, eu tenho que abrir essa sala. Ah, não funciona. Bem, Chris, eu vou ter certeza de voltar e te ajudar logo. Você vai esperar aqui? Obrigado. Eu vou esperar aqui por você. Você vai esperar aqui? O cara, não. Eu estou indo embora. Você vai esperar aí dentro da cela? Ah, mano. Vou pensar no seu caso, tá ligado? Se eu esperar aqui dentro da cela, preso. Pergunta imbecil, viu? É, na verdade, quando o alarme de autodestruição ativar, ele vai abrir as portas, se não me engano. Eu tenho que vir salvar ele. E eu acho que o elevador é a última coisa que eu tenho que fazer. Eu não lembro se eu vou encontrar o Barry aqui em cima. Eu não lembro. Mas ele ativou alguma coisa. Ele ativou, eu acho, alguma coisa daqui, mano. Aqui também, às vezes, o Barry deixa munição aqui, né? Eu não sei nem se eu vou salvar o Barry também, mano. Seria legal salvar todos, né? Mas eu não lembro das sequências. Tem vezes que o Barry deixa munição aqui também. Se não tiver nada melhor para fazer... Não, eu vou esperar. A cara do Faustão. Não tem nada aqui, mano. É, olha lá. Saída de emergência. Só vai ativar quando... Ativar o esqueminha ali. Eu acho que eu não preciso voltar para nada aqui. Enquanto que você vem, você não tem como voltar mesmo. Deixa eu pensar onde é que eu tenho que ir agora. Elevador não vai. O corredor dos bichos feios lá. Barry Allen? Não, não é esse Barry. É Barry mesmo. É B-E-R-R-I. Barry Allen já teria... Ele teria escapado. Tranquilamente, mano. É só eu ir correndo. Eu queria ver o zumbi pegar ele. Vamos ver onde é que eu vou agora. Eu fazerei muitas vezes esse jogo, mas... Cara, sempre dá umas bugadas. Chegou nas partes que você fala, o que eu tenho que fazer agora? A última vez que eu fazerei ele também, eu vou fazer uns dois anos, né? Então... Vai, mulher! Eu acho que eu vou passar no corredor dos zumbis lá de novo, mano. É porque seria aqui, mas aqui não tem nada. Ah, eu não apertei o switch. Burro! Não tem nenhuma reação, porque não tem nenhuma energia. Não é burro, não. Vou pra lá. Eu devia ter ativado mais alguma coisa. Tá com frio, mano, Leandro? Aqui também tá frio, mano. Tô de camisa porque eu tô maluco. Quase acertou de novo. Esse bicho é muito chato, velho. Eu fico meio assim de matar ele, porque eu acho até matar ele, se eu não me engano, é meio chato. Tenta matar esse aqui, vai. Falei que é chato matar ele? Caramba, mano. Gastei sete tiros de doze, mano. Pelo menos ele não me acertou, né? Não para de ventar, tá mó frio. Caramba, mano. Aqui começou a esquentar, já tá a dezesseis graus. É, dezesseis graus já. Eu tenho que mandar energia pro elevador. Então, vamos lá. Acho que ele não vai vir, não. Aqui. Vamos pegar na curva. Quer ver? Não. Eu acho que tem algum lugar aqui que eu esqueci de vir, mano. Acho que eu vou ter que matar esses bichos para poder fazer o esquema mesmo. Até que não foi tão ruim, não. Eu querendo combinar a arma, mano. Estou ficando doido. Não tem nada. Acho que vai do outro lado. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Agora eu quero que você se lasque. Ele vai ficar lá do outro lado quando eu resetar. Agora eu não quero mais saber dele não. Aqui eu já matei, né? Matei nada. Olha, ele ia me bater, mano. Mais um pouquinho ali e me batia. Não dá para aventar. Está mó frio, caramba. E pior que quando o vento aqui... E está frio, mano. Vem um vento gelado. Nossa, muito do mal, mano. Tá, não é aqui. Eu acho que eu já ativei energia lá, né? Que precisava. Aqui falou que já está ativada. Ô, filho de uma mãe! O que você está fazendo aqui, mano? Maldito, mano. Esse bicho é muito do mal, velho. Esse jogo era bem pilantra, né? Ele tinha visto te atacando fora da hitbox. Fora da câmera, no caso, né? Eita! Jill! Ô, obrigado, Mano Zacarias. Obrigado pelo Prime, mano. Barry. Jill, não se fico. Eu queria que você me pergunte. Barry, não se fico de novo, como você fez quando você derrubou aquela ropa. Obrigado, mano. Filho de umbrela, no caso, né? Filho de umbrela mesmo, mano. Sem vergonha. Olha os quadradões, olha. Agora vai ser o Tyrant. E aí, Mano Black Materia? Beleza, mano? Como é que você está, bonitão? Você fez um bom trabalho, Barry. Justo como eu... Você precisa ficar longe do Barry, Jill. Eu ouço que as duas filhas e duas filhas estarão em perigo se ele não fizer tudo o que eu lhe digo. As filhas dele vão estar em perigo se ele não fizer tudo o que eu mandar. Bem, você não precisa se preocupar com nada. Você vai ser livre desse mundo muito rápido, Jill. Por que você tem que destruir as estrelas? Essa é a intenção da Umbrella. Esse laboratório está envolvendo em experimentos perigosos e, recentemente, um acidente ocorreu. De qualquer forma, esse desastre não pode ser feito público. Ah, é por isso que ter estrelas que sabe sobre isso é tão... Vamos lá, Mano, mais um mês. Então, você é um escravo de uma Umbrella agora, junto com esses monstros vírus. Eu acho que você me desprende, Jill. Para mim, os monstros que você mencionou significam nada. Eu vou cumprir todos eles juntos, com esse laboratório inteiro. Eu tenho que completar minha missão, como ordenado pela Umbrella. Barry, vá na terra e espere lá. Barry? Barry é um fã. Ele estará sob o controle da Umbrella para sempre. Como é que o Umbrella estava intimidando-o por tomando sua família como hostigas? Umbrella? Bem, eu o intimidou, mas não tinha nada a fazer a Umbrella. Obrigado por meus propósitos. Você e Barry parecem que eu estava seguindo ordens da Umbrella. Então, você está planejando algo mais? O que é que você ia fazer? O que se você estivesse em cargo? Você deve parar isso agora. Você é uma garota, garota. Mas se eu fosse você, eu não me derrubaria por uma grande descobrição. Vocês são idiotas. Ninguém entende o seu valor real. Então, você vai roubar toda a pesquisa? Bem, melhor ainda, eu vou te mostrar o Tyrant. Vai bugar, vai bugar. Está bugando em quase todas as CGs. Não bugou não? Também que essa CG é mó pequena, mano. Coraçãozão para fora, tá ligado? Totalmente medonho, né? Só bater lá. Coisas reviravolta na novela mexicana. Agiu, nunca mais confiou em ninguém. É, mano. Aprendeu, né? Aprendeu da pior forma. Reviravolta na novela mexicana é brabo. Vamos lá, mano. Tem que terminar logo. E daqui a pouco a gente vai caçar uns monstros. NEMHGU. Ih, aquele lodging lá que eu falei que não tinha acontecido ainda. Eu falei, eu falei, não, o lodging está de boa. O Saturn falou, é, como é que é isso aí? Depois... Vamos esperar, né, mano? Esperar. Ih, bugou! Vai ficar com esse som. Putz, que merda, velho. Putz, que merda, velho. Você não quer dizer que você está experimentando com real pessoas? Isso é realmente... Pode ser a luta. É, tá dando esse bug, ô, mano, Black. Tá rolando um gemidão, mano. E aí, provavelmente vai ficar pra todo movimento que eu fizer. Depois que ele carrega isso, olha lá, pode ver que ela mexe a cara e faz o barulho. Qualquer movimento, até o dele, na verdade, agora, né? Até o do Esker. Aconteceu isso na live de hoje. E aí, conforme eu andava, apertava um botão, ela fazia esse gemidão aí. Não venha dessa forma! Não venha dessa forma! Ele não controla o que ele faz. Não, 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 não Ixi, eu vou morrer Vou morrer Dá a prerroga, danger, mano Mano, tá muito bizarro isso, mano Morreu Acabou o gemido Ai, caramba, onze mensagens foram excluídas, mano Ih, o Black Matéria tretou com o Night Boot aí, mano Até também a suspensão do bote Pô, isso merecia uns clip, hein, mano Você é louco O bug monstro do caramba, mano O que é a morrida de morte, né? Como se ele tivesse morrido, né? Mano, deixa eu sair daqui Vamos fazer o loading disso aqui, mano Pra ele cancelar isso aqui logo Tá trancado eletronicamente É verdade, eu tenho que destravar, né? Tá, destravou? Vamos ver Ainda não, né? Tá vermelho? Ah, destravou Então também a suspensão do bote O bote putasso, ou losco O proposital, muito errado isso, mano É engraçado que até o cara, mano O cara andando, fica gemendo Essa foi do mal, mano Esse glitch é... Brabo Glitchzão pesado Agora eu tenho que ir lá Atrás do cara Lab key Eu não... Não, peraí Valeu, mano, Black Resident Evil Screaming Edition Ai, caramba, mano Essa foi a mais, velho Acho que essas munições aqui já dá, né? Eu não tenho mais save, mano Eu vou encher de erva aqui, ó Acho que eu tenho que deixar um espaço ou não Acho que não, né? Até porque eu só preciso esperar cair a bazuca, né? É... Agora, deixa eu pensar uma coisa, mano É... O sistema de destruição não foi ativado ainda, né? Ou foi? Eu vou ver se eu consigo pegar o pilantra lá, o... O Chris, mano A porta só vai abrir quando o sistema estiver... Ativado, né? Caraca, o bicho me deu um tapa e já me deixou no danger, mano Que do mal, mano Caraca, tem esses carinha aqui, eu não lembrava, mano Bicho, virou pra um lado e eu fui pelo outro Falou Eu vou pelo lado que você tá virando, mas nem ferrando Se você agiu, eu teria mijado no cadáver do Wesker Sou dessas, caraca, véi Oh, foi na porta errada, mano Porque eu gosto de velodinho de porta, tá ligado? Tirem as crianças da sala, mano Resident Evil Screaming Edition Eu acho que é essa chave aí que eu uso pra abrir a porta E também a parte lá de cima, né? Pra poder ir pra... Pro último boss Eu não sei se é assim, eu sei que o Chris vai ficar de boa, né? Lindos gemidinhos Eu sei que o Chris vai ficar de boa, eu não sei a... O Barry, mano, eu não lembro como é que... Você salva o Barry Oh, Jill Desculpa por você esperando Então, tudo está feito? Bem, quase, sim Agora, vamos lá Vamos lá, quadradão Ela vira e já sai da porta Pô, eu queria ver se tinha erva aí no lugar ali, mano Vamos lá, super quadrado Vamos lá Vamos lá Mas, na verdade, o que você viu foi me deixar pra trás, seu safado Let's go Que ombros, hein, Chris? Malhando muito Malhando, né, mano? Malhando no... No Lego Quadradeira monstra Eu falo assim, mas é zoeira, pessoal Não dava pra... Fazer muita coisa nessa geração, não, mano Let's go Oh Oh Tô preparando para socar as pedras Ah, é verdade Tá se preparando pra socar as pedras Eu saí na porrada com as pedras lá O sangue é feito de peças de Lego Jill Não salvei o Barry, mano Eu não sei o que tem que fazer pra salvar ele Eu não lembro Eu acho que é antes ainda Na parte da mansão Ou no começo do jogo Talvez eu não possa ir pro lugar Pra ele te salvar lá Eu estou realmente embasado De ver você agora Só, só me deixe Vai, vai rapidamente Está terminado, Barry O Wesker está morto O Wesker está morto O Wesker está morto Jill Na parte que você escolhe É verdade Eu não fui na parte que você escolhe Eu saí fora de lá Porque eu estava apanhando muito Dos... Dos... Dos Hunter, mano E aí eu saí fora Está explicado É verdade Bem... Nossa, não lembrava, mano Olha a família dele Mal triste, mano A gente dá o arquivo dele já A foto do Barry Alguma coisa está escrita Na parte de trás Minha querida Moira e Polly Eu espero que vocês Cresçam forte E sejam lindas mulheres E ajudem A animar a sua mãe O seu pai estará Estará Olhando por você No céu Papai Dependendo que você escolher ali Ele morre ou não Vamos ir, Chris Nós não podemos parar Vamos nessa, Chris A gente não pode parar Acho que a gente já está Mano, eu vou precisar pegar o Flare Mas eu vou... Eu vou... Eu vou descartar essa chave, né Ô, mano Ricardo Crush Obrigado pelo host aí, mano Tamo junto Obrigado Você usou a chave do laboratório E agora você não precisa mais da chave Você quer continuar ela? Com ela? Claro que não Dá ali, mano Ah, tamo chegando no final já, mano Eu imaginei que ia ser rapidinho Até que foi mesmo Tirando alguns pequenos vacilos O que é o Brad? Estou ficando sem combustível Se tem alguém vivo Me contate agora Opa Estava aqui no MH4U Formando braquídeos Boa, mano Fazendo as armas do braqui Olha lá Tem uma paradinha ali Bateria, né Ah, é Pega a bateria Usa a bateria Depois pega o Flare lá dentro Por isso que Você pode vir com A bateria foi tirada Eu já sei Eu já sei Me deixa A bateria foi colocada Oh, não Você deve estar brincando Depois que nós viremos aqui Mulheres, primeiro Vem primeiro, Jill Mas Chris Você tem a chance De jogar bem Ok Eu acho que Você vai entrar no heliporto Vamos lá Ladies first O Brad que foi jantado Pelo Nemesis É No caso ele vai ser daqui a pouco Provavelmente ele sai daqui Deixa a Jill lá Quem sobreviver em algum lugar Passa na cidade lá E já era É jantado Olha o Trabuco quadradão na mão dela Vai mexer com a garota Tu viu que fãs estão fazendo A versão HD Desse Resident Evil 1 Só que é a versão De Playstation 1 Se não me engano Não vi não, mano Ricardo Eles estão colocando Texturas novas, mano Tem que dar uma olhada Nisso daí, mano Ela tá carregando o bosta Tomara que não fica com gemidão, mano Senão vai ser mais um bosta Com gemidão Vai Acho que não ficou com gemidão, não Vai ter que pegar o Flare aqui Assim tá ficando bonitão Vou dar uma olhada depois Não é naquele emulador De Playstation 3, não, mano Porque tem um emulador Que ele deixa Numa qualidade absurda, mano É um emulador novo De Playstation 3 De novo O Black me passou Sobre esse emulador aí também Eu tinha visto algumas coisas também Mas é depois que o Black me falou Que eu experimentei Mas agora Até Playstation 1 Quando eu for fazer Eu vou fazer direto do videogame, mano Tô quase terminando de arrumar o meu Deixa eu ver se eu acho o link Te mando no PV Beleza, mano Manda aí, manda aí, mano Quero ver É o Duck Station Fica lindo pra caramba Com o Duck Station Se ela for direto A gente não vai salvar ninguém, né Não é isso? Ou ela vai direto? Ou já tá zerado? É, eu acho que aparece o helicóptero assim Já era Foi zerado já Nossa, eu nem lembro a última vez Que eu zerei esse jogo É, aparecendo o O O bicho aqui, mano Eu nem lembro qual foi a última vez Meu Deus do céu Ó, o leitor do Saturn tá sofrendo, hein Ó Meu Deus do céu Eu tive o jogo mesmo Não função do emulador Entendi É a versão do PC mesmo, então Mano do céu Vamos ver o final aqui A 3 FPS É o final que ele aparece O Tyrant puto Ah, é É o final ruim, né É o final que apareceu no final Que aparece ele no finalzão lá Aparece o Tyrant lá E com cara de brabo lá Tipo, mano Fugir A mansão não explode também, né Eu não ativei o O sistema de De segurança lá Eu nem lembro se era pra ativar, mano Talvez eu usava essa chave pra ativar, não é? Caraca, mano Eu não lembro muita coisa desse jogo, mano Olha lá Ele tá vivo E que final ruim, né Ruim pra caramba isso aqui, mano Peguei os 3, mano Salvei o Se eu não pegasse o modisque Eu não estaria com o Chris, mano Peguei os 3 Coloquei os 3 modisque Coloquei lá, mano Mas eu acho que eu tinha que fazer Alguma outra coisa, mano O Mano Black Eu não tô lembrando direito, mano Eu acho que talvez eu pegar aquela chave lá Pra ativar o sistema de autodestruição mesmo Sabe? É, eu deixei o Barry morrer, mano Mas ou era ele ou era eu, mano, Leandro Porque lá no Nos túneis lá, mano Se eu não saísse de lá, eu ia morrer Eu já tava morrendo direto Ah, eu vou roubar daquela parte ali, mano Cê é louco, mano Agora eu fico chateado, hein, mano Vou ter que fazer um salvamento Mas aí eu vou dar uma olhada na revista, mano Vou apelar mesmo Vou ter que fazer um zeramento Depois desse jogo Não agora, né Daqui a um tempo Mas fazer um zeramento Salvando os dois E aparecendo o bicho no final Porque isso aqui é moça em graça, mano Mas tá salvado Tá zerado Depois eu vou dar uma editada Postar lá no YouTube Esse final é péssimo, né, mano Vini É louco E midiando no cadáver do Wesker, né Eu acho que melhora o final Pelo menos, né Tadinho o Barry Ah, eu queria ter salvo o Barry, mano Mas eu não lembrava como é que fazia, mano Apresentado pela Capcom Você nunca fez esse final? Ainda bem, mano Ultimamente só tenho feito ele Olha lá, ó Volta Volta, caramba O bicho puto lá Ah, mano Tristeza Número de saves 10 6 horas Que coisa feia, mano Quando eu zerava esse jogo Eu zerava ele em uma hora e pouco, mano Era uma hora e vinte Uma hora e meia Já sabia tudo o que fazia, né Ia só direto pras partes Pegava só a munição que precisava E ia embora Sem gemidão, mano Sem gemidão Vou salvar aqui no segundo M-HAL F1